na legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Relativa à implantação de parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema socioeducativo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Antes de nós iniciarmos com os convidados desta audiência, eu quero fazer um convite, primeiro, à professora Denise de Paula Romano, que possa brevemente compor a mesa conosco, e também à Sônia Mara, que é ativista e da direção do Movimento dos Atingidos por Barragens. A Maria da Penha, ela era professora dos anos iniciais do ensino fundamental, ou professora alfabetizadora, assim como eu sou uma professora alfabetizadora, assim como a Denise é uma professora alfabetizadora. A Sibélia era professora de matemática. A Flávia era professora de sociologia, também pesquisadora da UFMG, e uma ativista do Movimento de Atingidos por Barragens. A Selena era estudante, tinha 12 anos. No dia 25 de novembro de 2022, uma sexta-feira no período da manhã, Selena, Maria da Penha, a Sibeli, a Flávia e outras professoras e crianças foram covardemente atacados em duas escolas, uma escola estadual, escola estadual do ensino fundamental e médio, Primo BIT, e uma escola particular, todas localizadas na mesma rua, na mesma via, foram atacadas com tiros por um adolescente de 16 anos que invadiu cada uma dessas escolas e atirou muitas vezes. Muitas vezes. As notícias que a gente lê, que cada pessoa assassinada ou que está, ou que teve cuidados médicos ou continua internada, não recebeu uma única bala. Foram vários tiros contra a Selena, Maria da Penha, a Sibeli, a Flávia e várias outras pessoas. Foram 11 professoras atingidas por esse assassino que entrou na escola com o símbolo de uma suástica do nazismo. e, muito rapidamente, cometeu todos os crimes e todos os assassinatos. Nós temos agora, nessa terça-feira, a nossa primeira atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia após esse brutal, bárbaro, crime, massacre que aconteceu dentro de duas escolas. A escola, que é o lugar do conhecimento, da diversidade, da vida, do encontro, se tornou um lugar de um cultuador, de uma família cultuadora do nazismo, atingir professoras e crianças e adolescentes. Então, nós prestamos, nessa nossa primeira atividade, após esse crime que aconteceu no município de Aracruz, no Espírito Santo, primeiro a nossa homenagem às professoras e à estudante, a nossa solidariedade às famílias, o nosso carinho a toda a comunidade escolar afetada por esse crime bárbaro. Perguntas que precisam ser esclarecidas. Como um adolescente tem acesso de forma tão fácil à arma, à munição? Como se tornou normal no Brasil cultuar Hitler, nazismo, fascismo? Como é possível nós tolerarmos que agentes públicos, inclusive, cultuem ditadores assassinos que promoveram, por exemplo, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial? Como é que nós nos tornamos uma sociedade que permite que símbolos do ódio, da intolerância, da tentativa de higienização da sociedade possa conviver entre nós? E há quem diga que isso seria liberdade de expressão. Esses assassinatos me lembraram todas as vezes que professoras foram agredidas, expostas, filmadas, filmagens que viralizam, tentando desqualificar, criminalizar, e empoderar, criminalizar e desqualificar a profissão docente, e tentam desqualificar a profissão docente. Empoderam violências contra as professoras. Então, eu faço esse momento aqui na audiência para nós refletirmos por que se tornou um lugar comum o ataque a professoras no Brasil. Por que que o empoderamento, a filmagem, a descontextualização da filmagem, a manipulação de imagens de professoras se tornou um lugar comum e por que as autoridades competentes fazem tão pouco ou nada para proteger as nossas professoras? Eu me lembro de um professor, de governador Valadares, que foi completamente exposto nas redes sociais. E com que ausência de agilidade as autoridades tomam providências. Ou o máximo de providências que o governo do Estado de Minas tem hoje é remanejar o professor. Tira o professor da escola e leva para outra escola. Vamos lembrar do professor, de Uberlândia, que foi exposto por um vereador. Aqui, o parlamento tem se tornado o lugar para achincalhar, expor, depreciar e empoderar violências contra docentes no nosso país. Me lembro do professor de Paropeba, que foi exposto, sempre com vídeos, sempre manipulados, e que, não raras vezes, quando são agredidos, ficam sozinhos, sozinhos, expostos. Então, nós precisamos, antes de tudo, antes de quaisquer projetos de lei que precisam ser feitos, etc., a gente precisa enfrentar essa cultura do ódio e do ataque às nossas professoras. Porque é esse ataque que empodera um adolescente a usar um símbolo nazista, entrar numa escola e tentar assassinar professoras. Onze professores foram atingidos por este criminoso com vários tiros, com vários, foram várias vezes que ele tomou, que ele atuou. Quem não se recorda, por exemplo, também, de como professores do Estadual Central são constantemente expostos ao passo de que eu já encaminhei representação ao Ministério Público para a proteção da profissão docente, tenho aqui várias representações na tentativa de que as autoridades competentes interrompam esse ciclo de violência contra profissionais da educação que está em curso no nosso país já tem um tempo. Se cada vez que alguém agride uma professora, viraliza um vídeo manipulado, cada vez que se empodera a agressão à professora, seja no púlpito de um parlamento, seja num vídeo de rede social, se existe uma reação adequada, nós vamos enfrentar essa cultura do ódio que nós estamos vivendo. Então, eu quero primeiro convidar a todos que estão conosco aqui no auditório José de Alencar, a quem está nos acompanhando nos canais da Assembleia Legislativa, que nós possamos fazer em homenagem à Selena, à Maria da Penha, à Sibeli e à Flávia, que nós possamos honrá-las, nós possamos homenageá-las fazendo um minuto de silêncio por suas vidas e por justiça pela morte que tiveram assassinadas por esse adolescente nazista. Obrigado. E aí E aí E aí Selene, Maria da Penha, Sibeli, Flávia. Presente, presente, presente. Eu vou passar as considerações da Sônia Mara, Sônia do MAB. MAB é um movimento que a Flávia participava e muito contribuía. Sônia, receba o nosso abraço e solidariedade, transmita não só a família da Flávia, mas a toda a militância do MAB, que perde uma grande companheira. E te passo a palavra para as suas considerações. Tá bem. Obrigada, Beatriz, por nos ajudar a não deixar no esquecimento e nos ajudar a combater o ódio e o fascismo. Bom dia a todos e todas. Eu vou dizer que Flávia, na semana passada, estava conosco em Aracruz, em regência, na verdade, ajudando as mulheres do MAB a construir arpilheiras. E lutava muito pela vida das mulheres e que trabalhava numa escola onde, no leito da morte, com as pernas metralhadas, ela pedia a todos que prestassem ajuda às outras vítimas e que não se preocupassem com ela. Então, essa era a pessoa da Flávia. E gostaria que vocês lessem depois a carta da mãe da Selena, que também trouxe aquilo que a Bia falou aqui para nós, que é o combate ao ódio. Isso não está desligado ao processo de defesa da democracia que estamos fazendo hoje no nosso Brasil. Isso está vinculado. Hoje de manhã, em solidariedade, eu acredito ao fascismo, ao que aconteceu em Aracruz, a escola municipal José Silviano Denise, eu acho que em contagem, também foi destruída com a mesma simbologia nazista que teve em Aracruz. Não são casos isolados. E dizer mais, em 2018, foi vendida 51 mil armas para a população, para o civis. Em 2021, foram 204 mil armas. Um aumento crescente do que é o discurso do ódio. E discurso de ódio não é liberdade de expressão. O discurso do ódio é morte. Não é essa a essência do ser humano. A essência do ser humano é ser feliz e pregar o amor. Mas, no último período, a gente vem sentindo um projeto no Brasil, além dos que morreram pela Covid por falta de poder político no Brasil, agora vêm esses ataques. Então, eu acho que, em solidariedade a todas as vítimas de Aracruz, nós estamos nos questionando e dizendo tem algo estruturante atrás do que um menino de 16 anos fez. Ele foi para uma escola direto para a sala da diretora e matou a diretora. Depois matou a Selene, uma menina de 11 anos. E, depois, ele foi para uma outra escola. Ele não desistiu, ele não pensou, ele agiu muito friamente com o carro do pai, com a arma do pai, com a roupa. Então, existe uma ideologia e uma concepção que nós vamos ter que combater no próximo período. Então, a todos que ainda têm algum processo dentro do seu peito, do seu coração, em ter ódio de algo, ou de algum ser humano, ou da liberdade dos seres humanos, querem, pensem, a partir de hoje, de forma mais consciente. Porque nós não temos outra saída, não é, Bia? Nós vamos continuar na luta, nós vamos defender a democracia a unhas e dentes, nós vamos defender a vida, nós vamos defender a solidariedade. E a mãe da Flávia nos pediu para depois mandar fotos, porque ela quer lembrar a filha dela como uma mulher lutadora. E Flávia nos ajudava a organizar os atingidos do crime de Mariana, que a lama chegou em regência, que a lama chegou em vitória no Espírito Santo. Então, veja a tarefa que a Flávia tinha nesse processo. Era estudiosa, era pesquisadora, tinha muitos sonhos, era uma moça muito feliz. E diz a Márcia, que as mãos dela também, que era a que educava, os meninos pobres daquela escola estavam dilaceradas. Então, nos colocamos no lugar dessas professoras, das mães que têm que manter os filhos nas escolas, e que segurança nós temos hoje na escola, olhando os riquícios da não-democracia que estava sendo construída no nosso Brasil. Então, nós vamos continuar firmes, nós não queremos nem a privatização da educação, não queremos o fascismo, queremos as nossas escolas, como dizia José Martí, o conhecimento liberta. E nós precisamos que as escolas nos ensinem a ser felizes, a amar e construir um Brasil soberano. Então, em nome do Movimento dos Atingidos por Barragens, nós agradecemos. E, daqui para frente, as nossas místicas, Bia, precisam ser lembradas, sim, as companheiras que foram assassinadas e as que precisam viver. Então, uma forte salva de palma, eu diria, a todas as professoras que são heróis da resistência dentro das nossas escolas e também para as que partiram, porque elas nos ensinaram que agora nós vamos precisar combater o ódio e o fascismo com muito mais força. Obrigada, Sônia. Eu passo as considerações também da Denise, de Paulo Romano. Denise é coordenadora do Sindicute. O Sindicute é o maior sindicato de Minas Gerais e o segundo maior sindicato do país e um dos maiores sindicatos da América Latina na representação da classe trabalhadora. O Sindicute representa todos os profissionais da educação da rede estadual e também de várias redes municipais. Eu te agradeço a presença, veio aqui por esse momento que nós faríamos. Eu te passo a palavra para as suas considerações também. Agradeço, deputada. Não poderíamos estar em outro lugar que não aqui. Nós temos essa camiseta e toda vez que nos perguntam uma exceção de luto por quê. E nós sempre respondemos que luto para nós é verbo. Mas, hoje, a camiseta é por luto de verdade. Nos últimos quatro anos, aqui no Brasil, 15 pessoas, 15 professoras ou trabalhadoras em educação ou alunos foram mortos em massacres com armas de fogo. E o que chama muito a atenção é, principalmente, na situação, no crime lá em Aracruz, de todos os, entre mortos e feridos, a maioria absoluta são mulheres. As mulheres professoras, as estudantes, as mulheres cadeirantes, são os alvos. Então, não pode ser normalizado de forma nenhuma uma professora, no caso, três professoras, saírem para trabalhar e não voltarem para casa. Uma família deixa sua filha na escola e recebe de volta um caixão. e as famílias das professoras. Não pode ser normalizado, não pode ser tratado como mais um, não pode ser tratado como um fato isolado, porque nós temos vivido na sociedade, nesse processo de fascistização do nosso país, onde os nazistas e os fascistas, os racistas, não têm medo mais de se declararem como tal. é um processo de acomodação. A professora é exposta na rede social, vem aquela comoção que dura uma hora, duas horas ou um dia, depois vem outra coisa, depois vem outra coisa, e sempre numa escalada. E, no final, vem a morte. não é normal, não é liberdade de expressão, um pai presentear o seu filho com um livro que conta a vida do Hitler, porque foi isso que aconteceu, ou que a imprensa está dizendo em Aracruz. Não é normal um adolescente de 16 anos se comportar como um policial com treinamento de assalto. assalto é uma ação tática. O gestual, a postura, a forma como ele se movimentou pelas imagens, aquilo tem treinamento. Então, ninguém acorda pela manhã e vira fascista. Ninguém cai da cama, bate a cabeça e fala hoje eu vou me tornar um nazista e vou promover um massacre numa escola. É uma escalada. E a nossa obrigação como sociedade, como sindicatos que organizam a educação, com o parlamento que assume a sua postura propositiva, como a deputada sempre fez aqui na Comissão de Educação, a nossa tarefa é não deixar que isso aconteça novamente e não deixar que isso se torne normal na vida das pessoas. Sônia disse aqui a respeito da escola de contagem, recebi as imagens, a escola foi depredada, picharam suásticas nas paredes da escola, nos banheiros da escola, quebraram as carteiras, destruíram uma exposição sobre o dia da consciência negra. e isso não pode ficar, todas essas questões não podem ficar restritas a notas de repúdio. Nós precisamos lutar, lutar para que a escola retome o seu papel, porque a escola é o lugar da inclusão, a escola é o lugar da construção e nós não podemos deixar que a escola seja roubada, que o papel da escola e que a escola seja roubada por essas pessoas que querem a destruição de tudo que é cultura, de tudo que é produção coletiva, de tudo que é inclusão, de tudo que nos faz ser seres humanos. Então, nós estamos no fim de Ute, nós já fizemos contato com a nossa confederação, porque é necessário um grande movimento no país inteiro, não pode ser uma questão do Espírito Santo, não pode ser uma questão lá de Sobral, onde ocorreu o massacre também, não pode ser uma questão localizada, precisa ser um grande movimento em defesa da vida, em defesa da escola, da escola pública, sem privatização, obviamente, e para as pessoas entenderem e compreenderem o que é que significa e como na beira do abismo, andando na beira do abismo, a nossa sociedade se encontra. Então, nós temos que lutar pela retomada da democracia, nós já, nós não vamos resolver tudo a partir de 1º de janeiro de 2023, tem uma luta muito grande para ser feita e nós, do Sindiúte, estamos nesta luta junto com todos os outros sindicatos que organizam a educação. Nós fizemos contato, deputada, com a direção do Sindiúte, que é o sindicato lá dos professores, lá do Espírito Santo, eles estão lá cuidando, tentando fazer os processos, quando a gente sofre uma situação dessas, mas a gente conversou com o companheiro Cristová, que é o nosso rep, que é o presidente lá do Sindiúpes e também é da confederação, levamos a nossa solidariedade e eu queria também cumprimentar a Sônia, nós já fizemos isso ontem no programa de rádio do sindicato, nós pautamos essa situação, a Sônia esteve lá conosco, a nossa solidariedade às nossas companheiras do MAB pela estupidez, pela brutalidade que foi feita pelo assassinato da companheira Flávia e as outras professoras também e a Selena, que era uma criança e que a mãe, de fato, é importante ler a carta, diz que não aguenta mais o ódio, porque elas, quatro, foram vítimas do ódio e vamos pedir para que sejam, que não se tornem mais vítimas, porque ainda tem pessoas hospitalizadas, inclusive em estado grave, todas as mulheres, o único menino teve alta ontem, pelo que a imprensa divulgou, então, nós somos o alvo prioritário, as mulheres, professoras e as crianças, as meninas, são o alvo prioritário dessa horda de assassinos, de criminosos que rondam as escolas e rondam a nossa sociedade e estão, às vezes, dentro das nossas famílias e a gente não sabe, então, é muito importante que esse debate seja feito e que isso não se torne só uma data ou só um registro, porque nós não queremos que isso aconteça mais. agradecer a Comissão de Educação, através da presidenta Beatriz, pela atitude que não esperávamos nada diferente de Vossa Excelência, eu nunca te chamei de Vossa Excelência, de Vossa Excelência, companheira, professora, que não esquece de onde saiu. E eu me lembrei aqui, sabe, Bia, terminar, quando a gente enfrentou uma situação dessa lá em Betim, nos anos 2000, um professor foi assassinado dentro de uma sala de aula, dentro da sala dos professores, lá no Jardim Teresópolis, na escola estadual Lourdes Bernadette, o professor foi assassinado dentro da sala dos professores, ele estava almoçando, sabe, então, a gente enfrentou aquilo, aquela foi uma situação gravíssima, enfim, nossa categoria sempre é o alvo, a escola, a escola é sempre o alvo, então, é isso, e pelo fim da política de armas, que eu acho que é importante que a gente discuta, eu sei que é uma promessa do presidente Lula de revogar aí a facilidade do acesso às armas que os fascistas fizeram no último período, e essa pauta também tem que estar na nossa boca o tempo inteiro, porque nós precisamos de mais escolas e não de mais clubes de tiro. Obrigada. Obrigada, Denise, obrigada, Sônia Mara, obrigada a todos, agradecer aos convidados e convidadas dessa audiência que, gentilmente, com empatia e solidariedade, aguardam o início do debate, do objetivo dessa audiência, mas era impossível nós iniciarmos qualquer atividade essa semana sem discutir isso, porque o silenciamento, a invisibilidade, é o apagamento das violências, dos assassinatos. Nós temos o dever de cuidar da memória para que haja justiça e para que não se repita. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Denise. Sigamos, vamos, enquanto comissão, vou conversar e construir com os demais colegas todas as medidas e ações que nós faremos via comissão, mas uma delas, pretendo que a gente aprova rapidamente, verificar junto à Secretaria de Estado da Educação um diagnóstico que, depois de quatro anos, eu imagino que a Secretaria da Educação tenha sobre as condições de segurança das escolas. Em 2019, nós lutamos muito para que o governo não interrompesse a segurança patrimonial que algumas escolas tinham, não eram todas as escolas, mas era um elemento importante e também não era uma segurança durante o dia, era patrimonial, mas era algo importante para as escolas. Nós vamos questionar a Secretaria, um balanço depois disso, e um balanço também de como a Secretaria tem atuado em cada situação de intolerância, de agressão a professores e demais profissionais no âmbito da escola e também quando envolvem alunos, estudantes também dentro das escolas. O que a Secretaria tem feito a cada sinal de alerta que tem explodido a olhos vistos e o que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, que medidas têm sido tomadas. Nós vamos, então, iniciar a nossa audiência, mais uma vez, agradecendo aos convidados pela gentileza da espera e do aguardo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu farei a leitura da carta da mãe da Selena no plenário. Está bem? Nós vamos, então, convidar agora para compor a mesa do nosso debate, lembrando que essa é uma audiência pública que vai debater a proposta do governo do Estado relativa à implantação da parceria público-privada na formação e profissionalização dos adolescentes em cumprimento de medidas no sistema socioeducativo. Convido para compor a mesa conosco a nossa defensora pública especializada nos direitos da criança e do adolescente, aqui em Belo Horizonte, Ana Souza. Muito obrigada, Ana, pela presença conosco. Seja bem-vinda. Convidar o Pedro Ruano Leocardio Dias, subsecretário da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Também, subsecretário, obrigada pela presença. Quero convidar a Maria Tereza dos Santos, representante da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, coordenadora da campanha Flores no Cárcere e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Maria Tereza, obrigada. Uma grande honra. convidar para compor a mesa conosco Hugo Barbosa de Paulo, que é diretor de Defesa Social do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, os sindicatos públicos. Hugo está conosco virtualmente. Estão, compõem a mesa conosco, está aqui na nossa sala virtual. Vou dar a compor a mesa conosco, Vitória Maria Correia Murta, articuladora do coletivo Desinterna Minas Gerais. Muito obrigada pela presença também. Uma honra à Comissão de Educação receber o coletivo Desinterna Minas Gerais. Convidar a coordenadora da coalizão pela socioeducação, Thais e Moreira, que também está conosco virtualmente. Convidar para compor a mesa conosco a Isadora Salomão, que é a Relatora Nacional de Direitos Humanos da plataforma Desca Brasil, responsável pela missão sobre a situação dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação no Brasil. A Isadora está conosco virtualmente também. Isadora, muito obrigada pela presença e participação conosco. Convidar a coordenadora do Ambulatório Janela da Escuta, Cristiane Cunho Grilo, para estar conosco também compondo a mesa dos nossos trabalhos. Convidar também o Rogério Duarte Guedes, que é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O Rogério também está conosco virtualmente, na medida em que os nossos convidados virtuais falarem, nós vamos vendo-os aqui na telinha. Convidar para compor a mesa conosco Isabela Araújo Ribeiro, que é associada Júnior do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. A Isabela está conosco presencialmente, seja bem-vinda. Por favor, acompanhe a mesa conosco. E o Bernardo Bahia, que é coordenador técnico do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos, está conosco virtualmente. Também agradeço a presença do Bernardo. Isabela, seja bem-vinda. Convidar para compor a mesa conosco também, José Lino, Esteves dos Santos, que é presidente dos Sindicatos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Sócio-Educativo. Seja bem-vindo. Quero, então, registrar a presença da Coordenadora Nacional do Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo, Gisele da Silva Cirilo, e também registrar a presença da Juliana Martins Gonçalves, Analista Executiva de Defesa Social, Pedagoga e Diretora do Sinde Públicos. É isso mesmo, gente. Todo mundo que devia estar aqui, está aqui? Não está bem. Mas não falou nada comigo, não conversou, não tenho relação. Está continuando? Eles vão verificar, então, aqui. Está bem? Aí integra aqui no decorrer. A Luzana está aqui. É porque você está como ausente. Vamos mudar essa regra aqui, porque você está aqui há muito tempo. Convidar também a Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Sócio-Educativo do Estado de Minas Gerais. Bem-vinda, Luzana. A Fernanda Vieira, presidente da Assessoria Popular, Maria Filipe, está aqui com a gente, que também está como nossa convidada. Acho que agora, sim, toda composta. Nós acertamos previamente, entre os nossos convidados e convidadas, a ordem das falas. Nós vamos iniciar com o governo do Estado, porque o governo vai nos apresentar a proposta. E, a partir da apresentação da proposta, nós ouviremos os nossos convidados e convidadas. E, após toda essa escuta, convidados e convidadas que queiram encaminhamentos, nós os transformaremos em requerimentos para ser votado em reunião posterior da Comissão de Educação. Antes de iniciar as falas, quero registrar a presença e agradecer a presença aqui conosco do presidente estadual da CUT, Jairo Nogueira Filho. Obrigada pela presença aqui conosco na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, eu vou passar as considerações do subsecretário, da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Pedro Ruano Leucardo Dias, agradecendo a presença, te passando a palavra para as suas considerações. Lembrando antes que todas as apresentações que foram feitas no decurso dessa audiência, elas ficam disponíveis para todas as pessoas que quiserem verificar depois, ter cópia, no site, nesse maravilhoso novo portal da Assembleia Legislativa, para você consultando esta audiência, lá na parte da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, fica tudo disponível. Aliás, é por isso que a nossa opção sempre é debates por audiências públicas, que é a forma que a sociedade pode acompanhar as discussões relacionadas ao governo do Estado, pode participar, pode deixar a sua opinião pelo chat durante a realização dessa audiência. E é como a sociedade tem acesso a várias informações, movimentos, ao contraditório, às discussões que muitos segmentos da sociedade são invisibilizados ou são deturpados. Hoje, em um debate na Rádio Itatiaia, por exemplo, eu fui chamada de covarde, porque eu sou contra a privatização do metrô. Então, se eu não tivesse esse espaço, o conceito de covarde prevaleceria. Mas, como eu tenho esse espaço, aqui, em outra oportunidade, eu vou explicar à população que eu não sou uma professora nem uma mulher covarde, mas, no meu caso, eu luto para que a gente tenha um serviço de qualidade no metrô e para que a população não pague tarifas cada vez mais altas. Porque, onde foi privatizado, a população é que paga a conta. Aliás, essa é a regra do jogo na privatização. A população paga a conta. E é por isso que eu faço lutas estruturais pela melhoria do serviço público e contra a privatização. Não é possível entregar um patrimônio da população a preços tão baixos para atender interesses de mercado. Se o nome da defesa da sociedade mineira, de não ter tarifas altas, e não brincar com dinheiro público é a covardia, então, é nesse lugar que eu me encontro. Mas vamos, então, aos nossos debates. Pedro, obrigado pela sua presença aqui conosco. E te passo a palavra, então, para as suas considerações. Ali tem um reloginho que vai marcar seu tempo. Eu sempre sou otimista e acho que as pessoas se auto-organizam no tempo. Então, por favor, para as suas considerações. Vou ficar atento ali, deputada. Deixa eu ir. Isso, aí você se organiza. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Qual cumprimento a todos os presentes na mesa, todos os presentes nessa audiência. Meu nome é Pedro, eu sou subsecretário. Respondo pela Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo. Vou pedir as coisas já de antemão, porque eu estou um pouco rouco. O microfone vai ter que ficar mais perto. Eu sou servidor público de carreira do certame de 2008. Tomei posse em 2010. Então, trabalho na política de sócio-educação desde março de 2010. Sempre tive a política de sócio-educação como vocação. Aliás, faço menção aqui a toda a minha equipe de trabalho, que eu costumo dizer que quem não tem vocação para estar na política de sócio-educação não consegue ficar. Estou vendo várias pessoas aqui que já passaram. Estou vendo pessoas aqui que estão comigo lá, ombriando, lado a lado, em prol de ofertarmos uma qualificação do atendimento. E, sem mais delongas, como vou ter outro espaço de fala, eu queria passar para a Isabela e para o Bernardo, da equipe Unops, para poderem apresentar o projeto. E depois a gente vai desdobrando as minúcias e os questionamentos acerca do projeto. Então, eu passo agora as considerações. Agradecer ao subsecretário. E passo as considerações. Deixa eu te achar aqui na minha listinha. Isabela? Então, a Isabela, que é assessora júnior. Sênior. Está certo? Não. Sênior. Que júnior. Onde eu achei júnior? Mas passo a palavra, então, à Isabela Araújo, associada sênior do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. Desculpa pelo júnior. Nada, está tudo certo. Bom dia a todos e a todas. Como eu já fui apresentada pela deputada Beatriz, meu nome é Isabela. Estamos aqui hoje, o Escritório da ONU para Projetos, Serviços para Projetos, para apresentar o novo sócio-educativo para vocês. Estamos aqui também com o Bernardo Bahia, que é o gerente do nosso projeto. Como que faz a apresentação? Ela aparece no telão? Assim. Ótimo. Pessoal, a equipe lá vai passando. Ah, está. Aí eu vou pedindo para passar. Beleza. Você nos orienta. Tá. E para a participação do Bernardo no Zoom, ele pode ir falando também? Sim. Eu sugiro que você faça a sua fala, e essa pessoa eu faço para ele. Ah, entendi. Está virtual? Tá. Então, eu vou passar para ele, deputada, porque ele vai iniciar a apresentação e eu vou dar continuidade. Pode ser? Ok. Então, nós passamos as considerações do Bernardo Bahia, coordenador técnico do Escritório das Nações Unidas dos Serviços para Projetos. Bernardo, obrigado pela presença. Qual a palavra para as suas considerações? Bom, primeiramente, muito bom dia a todas e todos. Muito obrigado por esse convite e o espaço aberto para que a gente possa apresentar essa iniciativa tão cara para nós, como representantes aqui das Nações Unidas, que tem esse grande objetivo de tentar construir aí caminhos melhores e oportunidades melhores para os nossos jovens, as nossas jovens que acabam entrando no sistema sócio-educativo. Bom, pode passar o slide. O projeto, ele tem exatamente um objetivo bastante circunscrito, que é tentar construir avanços nos centros sócio-educativos para o atendimento ao adolescente. Para aqueles que não conhecem, o sistema sócio-educativo é exatamente aquele sistema que atende aos jovens e aos jovens que se encontram em conflito com a lei e após o cometimento de algum ato infracional e a passagem pelo devido processo legal e julgamento na justiça juvenil. Eles são atribuídos uma medida sócio-educativa de privilação de liberdade e para isso estão os centros sócio-educativos que têm o grande objetivo de atuar a partir das vulnerabilidades que esses adolescentes trazem, construir oportunidades, ressignificar um pouco as ações que esses adolescentes e os atos infracionais que esses adolescentes cometeram e que construam um processo de responsabilização e ao mesmo tempo um processo que permita a reinserção desse adolescente com mais oportunidades na sociedade. Bom, então, a partir desse desafio de construir, então, uma alternativa que busque avanços para fortalecer as unidades sócio-educativas, o governo federal, juntamente com o NOPS e Minas Gerais e Santa Catarina, então, estão com esse esforço de desenvolver um modelo arquitetônico, um modelo de gestão que seja mais efetivo nesse processo de responsabilização e de inserção desse adolescente, que vai ser implementado por meio de parceria público-privada. Pode passar. Como comentei, é um projeto que é colocado à frente pelo governo federal a partir da coordenação do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, a coordenação geral do SINASE, a doutora Gisele está aqui presente, também a partir de uma co-coordenação da PPI, o Programa de Parcerias por Investimentos, e da Caixa Econômica Federal que apoia a implementação do projeto. Minas Gerais e Santa Catarina são os dois estados que estão recebendo essa iniciativa piloto, é um modelo que, a ideia é que seja um piloto, uma alternativa para a implementação. nós do NOPS somos um organismo das Nações Unidas que trabalhamos no âmbito da sócio-educação desde o ano de 2015, somos parceiros do governo federal, atuamos em várias frentes, desde a construção, desde o apoio técnico, a construção de novas unidades, ao desenho arquitetônico de unidades novas, mas também no desenvolvimento de diagnósticos e proposições que melhoram o serviço de atendimento ao adolescente. Pode passar. Eu vou fazer um bate-bola aqui e vou ficar por aqui, passo a palavra rapidamente para a Isabela para falar um pouco detalhadamente do projeto. Retomo a palavra no final. Isabela, por favor. Obrigada, Bernardo. Então, nós vamos entrar um pouco agora no detalhamento do projeto e como que a gente construiu as diretrizes e os serviços que vão ser prestados para os adolescentes que estarão privados de liberdade nos centros sócio-educativos que serão construídos. E aqui a gente chama atenção que foi um trabalho construído junto com a Sejusp e a Suase. A gente fez várias rodadas de discussões bastante intensas com a equipe, a equipe que coordena e orienta o trabalho que é realizado com os adolescentes dentro dos centros sócio-educativos do Estado. A gente também fez várias visitas técnicas tanto nas unidades de Minas Gerais quanto nas unidades de Santa Catarina, em São Paulo também, no Distrito Federal, para conhecer e emergir mesmo dentro da realidade desses adolescentes. Conversamos também com alguns adolescentes para entender como eles enxergam o cumprimento da medida deles, o que eles veem, como eles enxergam o serviço que eles recebem dentro desses estabelecimentos. a gente também fez um diagnóstico para entender como o serviço é prestado dentro do Estado de Minas Gerais e aonde que esses centros poderiam atuar para qualificar o atendimento a esses adolescentes. Então, a gente fez uma série de ações para conseguir compreender melhor como é realizado o serviço e o que a gente poderia propor para que esses jovens tivessem, de fato, acesso a todos os direitos que são estabelecidos pelo SINASE e pelas recomendações das Nações Unidas para os jovens privados de liberdade. Então, a nossa proposta da medida sócio-educativa, principalmente das medidas privativas de liberdade, é a descontinuidade na trajetória infracional, que ela é gradual e ela vem a partir de experiências e interações que produzem oportunidades para explorar novos caminhos. E a proposta dos centros que serão construídos é ofertar para esses jovens, para os nossos adolescentes, a maior possibilidade de oportunidades para que eles possam sair dos centros e terem escolhas, poderem escolher outros caminhos que não os atos infracionais. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz um resumo muito sucinto, você já está disponível para todo mundo que tiver interesse, todos os documentos que fazem parte desse processo da consulta pública e eu cito aqui que um dos documentos mais importantes que eu acho que é de interesse de todos que estão aqui é entender o que está sendo ofertado para esses adolescentes, que é o caderno de encargos. Então, ali vai estar descrito absolutamente tudo que a gente está propondo para ser executado para os nossos adolescentes. Então, aqui a gente traz um resumo muito sucinto desse documento para vocês entenderem um pouco do que a gente está propondo para os jovens. Então, eu não sei se todo mundo aqui conhece o Sinase, ele traz uma série de eixos que a gente chama de eixos pedagógicos, educação, profissionalização, saúde, cultura, esporte, lazer. Então, aqui a gente traz uma síntese do que a gente está colocando no projeto, que é obrigatório, o Sinase propriamente já obriga a trazer, mas a gente traz alguns avanços em relação ao que a legislação já determina. Então, a gente tem aí... Eu estou enxergando aqui. Mas são a educação, além da educação formal, que é a educação regular, a gente propõe 26 horas de atividades educacionais, a capacitação voltadas para profissões do futuro, que a gente entende que os adolescentes privados de liberdade, eles têm a possibilidade de, a partir da educação, aprender e absorver novos conteúdos que podem ser utilizados de fato quando eles forem desligados da medida sócio-educativa, então, para que eles sejam de fato inseridos no mercado profissional, enfim, programas de aprendizagem e trabalho, preferencialmente, fora do centro sócio-educativo, conforme diz as recomendações das Nações Unidas e o ECA, que as atividades sejam feitas preferencialmente fora dos centros sócio-educativos, ações com a família, que são fundamentais, resgate do vínculo familiar e comunitário, então, a gente traz horas mínimas de ações com a família, atendimento individualizado, o Sinase, ele determina quatro áreas de atendimento técnico, a gente está propondo nove áreas de atuação, oito horas, aproximadamente, de atendimento individual e atendimento e intervenções em grupo, tanto com a equipe técnica quanto também com a equipe de sócio-educadores, e o acompanhamento pós-medida, que é uma das ações fundamentais que contribuem, de fato, para o rompimento da trajetória internacional, que é quando o adolescente é desligado da medida, ele tem um acompanhamento por um ano, no caso aqui do projeto de Minas Gerais, ele vai ser realizado pelo Estado de Minas Gerais, que já tem programas específicos para a realização desse acompanhamento. Pode passar. Esse slide é só uma síntese do que o Sinase traz, dos eixos pedagógicos que eu disse anteriormente, mas aqui a gente gostaria de dar destaque que o nosso projeto, a gente discutiu bastante o que a gente poderia trazer para qualificar a medida sócio-educativa, para qualificar ainda mais o atendimento que é ofertado para os adolescentes. A gente entende, e a gente conversou com consultores de educação, com diversos especialistas na área, que a educação é a ferramenta fundamental, a estratégia fundamental para dar oportunidade para que esses jovens tenham a possibilidade de conhecer o mundo e de escolher o caminho que eles querem para eles. Então, a gente traz no caderno de encargos, a educação é o que tem o maior capítulo dentro desse documento, uma série de diretrizes e orientações que deverão ser seguidas e executadas durante o cumprimento da medida do adolescente, respeitando o PIA e as estratégias que foram traçadas para cada adolescente, respeitando as necessidades de aprendizagem de cada jovem. Então, no nosso projeto, a gente dá destaque para uma educação voltada para o futuro, porque a gente... Os diagnósticos que a gente fez, tanto a nível estadual, é uma realidade no Brasil, os jovens do sócio-educativo, eles têm uma defasagem da série aproximadamente de quatro anos, e é uma dificuldade muito grande se trabalhar com eles, o eixo da educação. E a gente entende que uma educação voltada para o futuro, ela pode ajudar nesse processo de retomada dessa defasagem aí, auxiliando no engajamento e reconstruindo o vínculo desse adolescente com essa escola. E outra base do nosso projeto é o atendimento individualizado, que também é um eixo do SINASE, mas a gente reforça e trazendo outras áreas de atendimento para fortalecer fortalecer a equipe que vai atender cada adolescente que estará privado de liberdade dentro do centro sócio-educativo. Então, além da educação e do atendimento individualizado, a gente já vai ter os... Desculpa, travou aqui. Vai ter os outros eixos do SINASE, cultura, esporte e lazer, então a gente entende que a educação vai permitir que o adolescente possa apreender e ser inserido com mais facilidade nesses outros eixos, vai permitir que o adolescente tenha ferramentas para ser inserido nos cursos de formação profissional e no mercado de trabalho e vai ajudar o adolescente a ressignificar suas relações com ele e com o mundo e contribuir de fato para o rompimento... Obrigada, viu? Para o rompimento da trajetória infracional. Pode passar, por favor. Aí a gente traz uma síntese da divisão de responsabilidades da parceria público-privada dentro dos dois centros socioeducativos. Aí a gente tem para o parceiro privado a responsabilidade da obra, no caso, a construção, a operação e a manutenção da estrutura do centro socioeducativo, o atendimento multidisciplinar, que aí a gente... São as áreas técnicas que irão compor a equipe interdisciplinar, que fará o atendimento dos adolescentes, a educação. Caberá ao público os aspectos relacionados à segurança, à fiscalização e à gestão da política. A implementação do projeto prevê, como já disse anteriormente, a construção de dois centros socioeducativos, sendo um em Betim e o outro em Santana do Paraíso, cada centro com 90 vagas. Pode passar, por favor. Aí aqui uma síntese das principais responsabilidades de acordo com os eixos anteriormente ditos. Com relação à obra, operação e manutenção, a gente tem a construção e a equipagem, e aí quando a gente fala em equipagem, é todo o imobiliário e insumos necessários para o funcionamento do centro, que hoje a gente vê que no Brasil existe uma grande dificuldade de prover os centros socioeducativos de insumos para que as atividades pedagógicas possam ser realizadas, então, por exemplo, bolas, material pedagógico para a escola, material para a oficina, então, a parceria público-privada, ela, por meio dos indicadores e tal, ela vai ser obrigada a fornecer todos os insumos e equipamentos necessários para a execução do serviço, a alimentação, e aqui a alimentação dos adolescentes, dos servidores, dos funcionários e também para os familiares que irão realizar as visitas nos centros socioeducativos, que é algo que hoje não é um hábito tanto em Minas quanto em outros estados do Brasil, assistência material para os adolescentes, e aí, aqui em Minas Gerais, a gente tem uma especificidade muito interessante, que os jovens, eles podem utilizar o seu vestuário, e aqui, quando a gente fala de assistência material, a gente fala de fornecer vestuário para aqueles adolescentes que vêm, que estão em situação de rua e que, às vezes, não têm nenhum tipo de vestuário, tênis, etc. Serviços e insumos, então, aqui a gente também está falando de fornecer transporte para que essas famílias possam visitar os seus adolescentes nos dias de visita e possam vir ao centro para poderem serem atendidos também pelos profissionais da equipe interdisciplinar, lavanderia e manutenção. Aí, o atendimento integral, a psicologia, o serviço social, o apoio jurídico, a terapia ocupacional, atenção à saúde, aqui a gente fala da enfermagem e da odontologia, a formação profissional, a gente fala tanto dos cursos, da contratação de cursos de formação profissional, e aí a gente dá destaque para a diversidade de cursos de formação profissional visando atender os interesses dos adolescentes, que é uma dificuldade que a gente tem hoje a nível do Brasil, a gente depende muito de parceria com instituições, muito na base do voluntariado para conseguir inserir os nossos jovens em cursos de formação profissional e as nossas, o projeto prevê que esses cursos sejam adquiridos por meio de contratação de empresas certificadas para esse fim, garantindo que todos os adolescentes tenham de fato acesso aos cursos de formação profissional e que eles tenham o acompanhamento com o orientador profissional, um profissional especializado que possa acompanhá-lo durante o cumprimento da medida para poder auxiliá-lo durante a sua passagem pelos cursos de formação profissional. A pedagogia e o fortalecimento dos vínculos familiares, como eu já disse aqui, que são as ações com a família e com a comunidade. E o acompanhamento e a supervisão dos adolescentes por meio dos sócio-educadores. Por fim, a educação, que a gente já trouxe um pouco antes, vai ficar também com o parceiro privado, que vai ser responsável pela estrutura física da escola que será construída dentro do centro sócio-educativo. E aí, como eu disse anteriormente, a educação, a gente traz uma série de diretrizes que deverão ser seguidas, principalmente o alinhamento das ações da escola com o atendimento que será prestado para o adolescente. Então, no caso, o alinhamento das ações da escola com o PIA, que é uma dificuldade que existe hoje dentro do sistema, porque são... acaba que ficam coisas muito distantes uma da outra. É a questão da oferta docente, então, a contratação de professores para que eles executem a educação formal de acordo com a legislação vigente, principalmente considerando as metodologias utilizadas pela SUASE para a questão do eixo da educação e as normativas estaduais com relação à escolarização. e a contratação de professores aqui é uma das coisas que a gente discutiu bastante. Existe uma dificuldade de contratação de professores para atuar dentro do sócio-educativo por toda a especificidade que existe dentro do centro. É uma rotatividade muito grande, às vezes, falta de capacitação para que os professores possam compreender o serviço que é prestado, entender o serviço que deve ser feito. Então, a gente se atentou muito para a questão da contratação dos professores que vão atuar dentro da escola do centro sócio-educativo e trazendo os professores como integrante da equipe sócio-educativa, participante também da construção de casos dos adolescentes. E o suporte escolar que vai ser ofertado para todos os adolescentes e aqui o suporte escolar a gente colocou uma série de ações, dentre elas as avaliações periódicas para a aprendizagem que vão acompanhar as necessidades de aprendizagem dos adolescentes para identificar os pontos que precisam ser aprimorados e que precisam ser trabalhados, as aulas de reforço escolar, as aulas de produção criativa, as aulas de preparatório para a ENEM e SEJA para aqueles adolescentes que têm interesse em realizar essas provas, enfim, são essas ações que a gente propôs e algumas outras que estão lá no caderno de encargos para a questão da educação. Pode passar, por favor. Aí aqui a gente traz alguns avanços, que eu já testei alguns, com relação a esse projeto. O Sinase, a lei do Sinase, ela é uma referência na América Latina com relação ao tratamento de jovens privados de liberdade. O que a gente tem aqui é um desafio na implantação do Sinase dentro das unidades socioeducativas do país. Então, a gente sabe que ele não é uma realidade para todos os nossos jovens que estão privados hoje de liberdade. Então, além de garantir todos os direitos que estão estabelecidos no Sinase, e aí os eixos pedagógicos e os outros que estão estabelecidos na Lei 12.594, a gente também tem algumas outras questões que a gente traz dentro do projeto, que é um sistema integrado para permitir o compartilhamento em tempo real das informações, tanto da operação do centro com relação à alimentação, lavanderia, etc., tanto das informações do adolescente com poder concedente, no caso, o Estado e aqueles que vão ser responsáveis por gerenciar a execução do atendimento, a fiscalização e o acompanhamento por meio de indicadores que vão monitorar a falha na oferta dos serviços. e aqui os indicadores não vão aferir, por exemplo, se 90% dos adolescentes estão inseridos na escola, porque vai sobrar 10%, e esses 10% importam. Então, os nossos indicadores propostos vão mensurar. Cada adolescente que não estiver inserido na escola é uma falha. Então, cada um importa. A rotina, a gente também construiu, isso foi muito interessante, a gente discutiu muito com o Estado e outros parceiros, a questão das horas mínimas de atividade. Então, a gente propõe no caderno de encargos horas mínimas de atividades, de oficinas, esporte, cultura, lazer, etc., que deverão ser oferecidas para os adolescentes, considerando cada pia que será elaborada. Então, todos os adolescentes vão ter acesso a todas as atividades. E não vai ter aquela coisa de o adolescente fez uma oficina hoje, daqui a dois meses ele vai fazer uma oficina. Não, todos os adolescentes vão ter acesso a todas as atividades se o adolescente tiver interesse em fazer a atividade. A educação, eu já disse no slide anterior algumas ações que a gente trouxe, além da educação regular, que é a ação de suporte escolar, principalmente, é algo que a gente traz para complementar a educação que hoje é ofertada pelo Estado. A profissionalização, também eu pontuei, que é a questão da contratação de cursos, e a oferta permanente de cursos que visam inserir responsavelmente os adolescentes no mundo digital. O custeio de transporte para a família e alimentação para os familiares dos adolescentes, e a segurança socioeducativa com as atribuições dos agentes de segurança socioeducativa, fazendo parte também da equipe do centro socioeducativo, além dos acompanhamentos semanais que serão realizados pelos socioeducadores visando construir vínculo com o adolescente e ser referência para esse jovem que vai estar lá dentro do centro socioeducativo. Pode passar, por favor. Bernardo, obrigada, gente. Obrigado, Isabela. e me cabe falar um pouco de como as parcerias públicos e privadas como modelos de contratação previsto no nosso marco legal brasileiro pode, de fato, viabilizar essas inovações e essas melhorias para o projeto. Pode passar, por favor. em primeiro lugar eu acho que cabe fazer um pouco essa circunscrever essa definição do que a gente está trazendo como parceiro público privado a parceira público privada é um é um mecanismo legal de contratação previsto no marco legislativo tanto federal quanto estadual é um instrumento que permite contratar de maneira conjunta infraestrutura e serviços públicos com propósito de canalizar investimentos do setor privado para aumentar o impacto social do projeto. Não estamos falando aqui de nenhum tipo de privatização porque não estamos transferindo nenhuma unidade socioeducativa a propriedade para o setor privado o equipamento ele vai ser construído e vai ter seu gerenciamento a partir de todas as diretrizes da política pública todas as diretrizes estabelecidas no contrato por um parceiro privado mas depois desse período em que essa unidade tem esse gerenciamento de um parceiro privado ela retorna para a gestão do poder público durante esse período da parceira privada é necessário que sejam seguidas todas as regras que estão no contrato assinado entre o governo e o parceiro privado e essas regras implicam o segmento de uma série de indicadores de desempenho que vão impactar diretamente a qualidade do atendimento feito ao adolescente então se houver um descumprimento seguido e um descumprimento cada vez maior desses critérios de desempenho esse contrato ele tem todas as condições de ser terminado pelo poder público é terminantemente proibido qualquer tipo de cobrança por parte do adolescente ou de sua família não se trata de cobranças aos usuários e não é uma substituição a prestação de serviços de atendimento ao adolescente como eu disse na abertura da nossa apresentação é uma construção de uma alternativa para a gente tentar construir oportunidades de melhoria do atendimento ao adolescente pode passar por favor as parcerias público-privadas em vários países incluindo o Brasil elas são utilizadas na área na área social e elas sim apoiam a promoção de direitos então elas promovem serviços de qualidade e acessíveis para a população sem custo elas conseguem construir e promover espaços físicos eficientes e seguros para os usuários mas também para os trabalhadores que vão estar prestando serviços públicos naqueles espaços e ela promove uma coordenação operacional boa entre o público e o privado que de fato qualifica o atendimento oferecido trago aqui quatro exemplos e desses quatro acho que vale a pena comentar dois exemplos que são bastante emblemáticos o primeiro exemplo é da PVP de escolas de Belo Horizonte as UMEIs que foram implementadas por meio de parceiras público-privadas houve uma pesquisa lançada recentemente pela FGV em que a gente tem relatos muito interessantes dos professores e dos diretores de escola que estão com muito mais tempo e muito mais capacidade para lidar diretamente com as atividades finalísticas que eles que são responsabilidade deles uma vez que eles têm um parceiro privado cuidando de toda a infraestrutura e toda a parte de suporte operacional para a operação eficiente e adequada das escolas que eles estão atuando e um outro caso muito emblemático é a PVP do Hospital do Subúrbio no estado da Bahia essa PVP de um hospital de média para alta complexidade é bastante emblemática porque no momento em que ela é implementada no território ela ao mesmo tempo que começa a receber a demanda por serviço de saúde da população mais próxima a esse território ela recebe uma demanda que estava reprimida em áreas mais distantes do território onde foi implantada e consegue de fato absorver e ampliar os serviços e atender com qualidade os cidadãos usuários do SUS o atendimento feito por meio do SUS sem nenhum pagamento adicional sem nenhuma cobrança adicional com eficiência com qualidade com um olhar cuidadoso a pessoa a um tratamento humanizado então eu acho que trago só esses dois exemplos eu acho que é importante esse público conhecer um pouco outras experiências que existem no Brasil para a gente enfim ter um espaço interessante de discussão pode passar por favor e eu acho que há uma grande preocupação e algumas já campanhas lançadas de que há uma mercantilização do adolescente quando a gente trabalha numa perspectiva de parceria público-privada para a unidade de atendimento de sócio-educativo é algo que nos espanta um pouco dado que já estivemos em contato muito próximo com a equipe toda a equipe da coalizão pela sócio-educação com a defesa da república do estado de minas gerais ministério público do estado de minas gerais e outras organizações sociais mas então é importante deixar claro aqui o pagamento pela parceria público-privada é um pagamento que é proporcional a quantidade de vagas disponibilizadas não tem nenhuma relação se essas vagas estão de fato ocupadas ou não então não existe nenhuma pressão para encarceramento dos adolescentes ou para que esses adolescentes permaneçam tempo mais tempo do que o tempo que é estabelecido pela medida ou que haja pressão para que os servidores os profissionais que trabalham nas unidades possam de fato segurar os adolescentes no âmbito das unidades então não é não há nenhuma relação direta não há nenhuma relação entre o pagamento ao parceiro privado e a quantidade de adolescentes que estão de fato nessas unidades o que há sim e que é importante trazer é um pagamento que vai depender da qualidade dos serviços que são prestados a esses adolescentes então o argumento é totalmente contrário a visão do projeto é uma visão que vai exatamente beneficiar a qualidade dos serviços que estão sendo prestados para esses adolescentes como a Isabela trouxe para a gente anteriormente a gente vai há um desconto automático para cada falha no atendimento que ocorrer para os adolescentes então trago aqui alguns exemplos o PIA é um documento extremamente importante no âmbito do atendimento sócio-educativo então cada adolescente que entra na unidade sócio-educativa ele precisa construir junto com o atendimento multidisciplinar o seu programa individual de atendimento e esse programa muitas das vezes ele nem sequer consegue ser construído nas unidades do país então cada dia de atraso na construção e protocolo do PIA é um desconto que o parceiro privado vai receber cada adolescente que não possui frequência mínima frequência acima de 85% das atividades escolares vai haver desconto no pagamento a parte de infraestrutura também é um olhar extremamente cuidadoso na parte de infraestrutura tanto sujeira mofo defeito de instalações a parte de alimentação que a gente entende que também muitas das vezes traz problemas traz questões para para a saúde dos adolescentes então também vai ser olhado de maneira bastante bastante cuidadosa e também os funcionários que vão trabalhar será exigido é exigido uma capacitação mínima geral e com programas de reforço e capacitações anuais e se os funcionários não tiverem essa informação também será descontada do parceiro privado pode passar por favor bom e aí eu termino a apresentação aqui já muito agradecendo esse espaço e já convidando a todas e todas aqui todas e todos aqui presente estamos em um momento de consulta pública do projeto desde o dia 4 de novembro todos os documentos do projeto se encontram aí no site da Sejuspre para que sejam para que a gente possa fazer esse amplo debate fazer essa discussão ampliada do projeto receber contribuições como eu já comentei o trabalho nosso foi um trabalho pautado uma escuta bastante ampla e bastante ativa não só do governo federal mas também com o índice do governo do estado mas também uma escuta e uma discussão ampliada que topou sistema de justiça defensoria organizações sociais movimentos sociais universidade então mas esse processo agora chega ao fim estamos aí com os documentos consolidados para receber as contribuições aí de todas as partes queria agradecer mais uma vez e pode passar a gente tem só um QR Code aí com as as indicações para a participação da consulta pública muito obrigado bom dia bom a gente tem um pouco onde estamos é só para para ficar claro a consulta pública ela termina no dia 14 de dezembro no dia 7 a gente tem uma audiência pública às 9h30 na cidade administrativa de Minas Gerais e aí os próximos passos a gente recebe as contribuições da consulta pública faz as alterações dos documentos pertinentes aos documentos abre o processo de licitação e aí a gente avança na assinatura do contrato e aí temos uma fase de construção da unidade é um início de implantação e a operação da unidade sem mais delongas muito obrigado mais uma vez então vou agradecer ao Bernardo Bahia que é coordenador técnico do escritório das Nações Unidas de serviços para projetos a Isabela Araújo Ribeiro que é associada sênior do escritório das Nações Unidas de serviços para projetos também o secretário subsecretário da subsecretaria de atendimento socioeducativo da secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Pedro Ruano Leucádio pelas suas considerações fizeram aqui uma apresentação em conjunto eu passo agora as considerações da Ana Souza que é defensora pública da defensoria pública especializada nos direitos da criança e do adolescente ato infracional aqui de Belo Horizonte que aqui também está representando a Daniele que é a defensora pública da defensoria especializada da infância e juventude que é da coordenadoria estadual não é isso? então defensora muito obrigada pela sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações deputada Beatriz eu que agradeço agradeço imensamente o convite de estar aqui para debater essa temática do sócio educativo que é uma temática na qual nós estamos envolvidos desde o dia que nós escolhemos estar na defensoria pública especializada da criança e adolescente atuando aqui no CIA no Centro Integrado Adolescente a quem se atribui ato infracional em Belo Horizonte então desde 2015 que nós mergulhamos nessa jornada que eu brinco porque depois que a gente se envolve com a socioeducação isso parece que gruda na gente de tal forma que a gente não consegue se desvencilhar dessa pauta e aquilo se torna quase que uma religião nas nossas vidas inicialmente eu gostaria aqui de prestar a minha extremada solidariedade às vítimas dessa tragédia que aconteceu no Espírito Santo em Aracruz dizer que ainda que enquanto nós tivermos um mínimo de motivação nas nossas vidas para para essa essa luta que é a conquista de direitos no Brasil nós estaremos atentos e não deixaremos que nenhum nazista passe fascistas não passarão deputada Beatriz eu ouvi atentamente a fala da Suáza a fala da Vitória do Bernardo estou debruçando sobre os anexos do da PPP do socioeducativo estudando assim mesmo com bastante profundidade mesmo acho que isso é importante que a gente faça isso que todos nós interessados nessa temática façamos isso estudemos esses anexos nos aprofundemos nisso mas nós gostaríamos de trazer aqui alguns pontos de inflexão para o debate que eu acho que são importantíssimos a gente trazer esses pontos a fim de que a gente possa enriquecer e ampliar a discussão em torno disso nós estamos falando da expansão de vagas de medidas privativas de liberdade para adolescentes e isso não é algo simples é algo extremamente complexo merece de nós todos Estado sociedade civil organizada um debate muito ampliado e sério o doutor Pedro Juan está aqui então ele não vai me deixar errar nos dados se eu tiver equivocada Pedro por favor me corrija dados que nós saímos ontem do painel Suase dizem para a gente que a capacidade total do sistema socioeducativo de medida restritiva e medida privativa de liberdade são de 1.626 vagas atualmente nós temos uma capacidade autorizada de 1.252 vagas a ocupação até a data de ontem 28 de 11 de 2012 28 de 11 de 2022 eram de 819 adolescentes então nós temos uma taxa de ocupação capacidade autorizada de 65% e uma capacidade total de 50% de vagas então nós estamos falando de um sistema que ele não está sofrendo uma pressão para aumento de vagas nós não estamos falando de um sistema que está pressionado para mais criação de vagas como assim eu estou entendendo que o novo socioeducativo como está sendo colocado essa nomenclatura ela está vindo na esteira de um pacto de expansão de vagas no socioeducativo de meio fechado no qual quero deixar bastante consignado aqui que a defensoria pública não tem compromisso com esse pacto de expansão de vagas de medidas de internação para adolescentes é importante a gente não perder foi dito aqui com relação a questão da lei do sinase se nós não conhecemos a lei do sinase a gente tem que correr conhecer a lei do sinase a gente não pode perder de vista deputada que a medida de meio fechado medida de internação é uma medida extremada é uma medida de última raça é uma medida excepcional a lei do sinase sinaliza que nós precisamos privilegiar as medidas de meio aberto e aí é um dos pontos de inflexão que a gente nós gostaríamos de trazer é que soa um pouco contraditório para mim o governo federal fazer um aporte de investimento nesse novo sócio-educativo com abertura de novos centros sócio-educativos quando existe um déficit histórico de cofinanciamento do governo federal com relação às políticas de meio aberto isso é uma realidade está posto qualquer um que for estudar o orçamento finanças públicas vai ver que as políticas de meio aberto em todos os municípios arrisco dizer que todos os municípios de Belo Horizonte estão sofrendo hoje um processo de sucateamento sabe doutor Pedro um processo de desidratação sistemática nas políticas de meio aberto então nós temos hoje muitos eu falo de carteirinha porque nós estamos a defensoria pública está presente em Belo Horizonte em visitas técnicas periódicas semanais em todas as unidades sócio-educativas que estão em Belo Horizonte nós podemos falar com muita segurança que muitos desses adolescentes que estão hoje em cumprimento de medida deputada Beatriz poderiam tranquilamente estar sendo acompanhado por serviços de acompanhamento do meio aberto das medidas de meio aberto de prestação de serviço à comunidade de liberdade assistida se os municípios tivessem condição de ofertar esse serviço em 2022 nós vivenciamos uma experiência piloto em Belo Horizonte no Centro Integrado do Adolescente por recomendação do CNJ que é a realização das audiências concentradas e foi tem sido uma experiência extremamente potente para todos nós e a audiência concentrada ela é a oportunidade de você dar uma abertura para a rede participar de maneira efetiva da construção da medida socioeducativa do adolescente e nós temos visto com muita frequência redes muito fragilizadas sabe deputada Beatriz muito fragilizadas mesmo redes do município que dizem não ter condição de receber novamente o adolescente que vem cumprir medida em Belo Horizonte porque Belo Horizonte é uma uma comarca sui generis porque nós temos aqui hoje 15 centros socioeducativos entre centros socioeducativos e casas de semiliberdade então praticamente Belo Horizonte responde por metade de todas as vagas do socioeducativo mineiro então é uma uma comarca na qual o sistema de justiça que conhece muito de perto a realidade dos municípios também porque esse adolescente vem cumprir medida em Belo Horizonte mas ele vai voltar para o território dele ele não pertence a Belo Horizonte ele vai voltar para o território e nós temos visto redes dizendo que não tem estrutura para acompanhamento de medidas em meio aberto nos municípios então eu acho que antes de nós falarmos de parceria público-privada nós sabemos que existe lei e é possível as parcerias públicos-privadas porque assim nós nós aceitamos existe lei que 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 dá baliza para essa para essa proposta nós precisamos antes disso deputada Beatriz falar no fortalecimento das políticas de meio aberto acho que nós não podemos avançar na discussão de aumento de vaga de meio fechado sem falar do fortalecimento das medidas em meio aberto sem falar dos programas de prevenção deputada Beatriz que 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 também estão sendo sucateados e desidratados ao longo do tempo e fazem um trabalho importantíssimo porque é um trabalho feito no território a gente precisa valorizar o trabalho que é feito no território esse trabalho precisa ser valorizado né esse trabalho esse trabalho precisa receber investimento efetivo real a gente precisa trabalhar com o adolescente na realidade dele quando você coloca um menino dentro de um centro dentro de um centro socioeducativo e separa ele com uma grade você está colocando aquele adolescente numa posição de extrema vulnerabilidade extrema vulnerabilidade por fim para finalizar a nossa a nossa contribuição nós gostaríamos de trazer um ponto de reflexão também a matéria direito da criança adolescente é uma matéria complexa é uma matéria na qual infelizmente nós temos pouco investimento se nós se nós formos fazer uma pesquisa junto às faculdades de direito eu posso dizer com segurança que nenhuma delas tem uma cadeira específica em que estuda direito da criança adolescente né e isso causa um déficit de conhecimento dessa matéria muito grave deputada Beatriz e isso reflete na assistência tá e aqui eu vou falar do meu lugar no sistema de justiça como defensora pública que quando eu cheguei em 2015 lá no CIA eu não sabia absolutamente nada a respeito da temática e precisei correr atrás e estudar muito para poder acompanhar os meus colegas que já estavam lá há algum tempo né então me preocupa muito sabe deputada a implementação dessas dessas PPPs em comarcas onde tem juízes generalistas nós não temos juízes especialistas em direito da criança adolescente como acontece em Belo Horizonte então quando você leva a apreciação de um caso para um juiz que é generalista e muitas vezes o juiz ele 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 por questão de organização judiciária ele atende infância ele atende o infracional ele atende o criminal ele atende a área de família então o juiz que já está acostumado com a lida de processos criminais naturalmente ele vai levar né todo esse arcabouço dele para análise dos casos relacionados com o ato infracional né e Belo Horizonte tem sim integrado do adolescente Belo Horizonte tem um sistema de justiça altamente especializado fico pensando se ao se pensar na criação dessas nova forma de gestão de parceria público-privada se não seria se a gente não deveria pensar em que elas devem estar em locais onde os juízes são especialistas onde os promotores são especialistas onde há defensores e eles são especialistas na matéria tá e por fim por fim mesmo tá agora é por fim mesmo aí é um ponto que eu gostaria de levar mais como forma de encaminhamento mesmo tá eu acho que é uma discussão que ela não pode ser precipitada e ela não pode ser feita às pressas é uma discussão que merece mais debates mais muito mais muito muitos outros espaços como esse aqui que a senhora está nos nos proporcionando e aí eu já 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 deixo aqui consignado né a que é a doutora Daniela Nesrala que é a coordenadora da coordenadoria estratégica de defesa das crianças e adolescentes que é quem eu represento aqui nessa oportunidade ela encaminhou hoje doutor Pedro e uma recomendação para a SUAS a fim de que vou até fazer a leitura aqui acho melhor eu fazer a leitura para que não eu não perca nenhum detalhe uma recomendação no sentido de que seja suspensa a sessão de audiência pública convocada para o dia 7 do 12 na qual não será permitida a participação oral e debates efetivos e democráticos com a sociedade civil e alternativamente que seja utilizada essa data como primeira audiência para a apresentação da proposta por parte do governo e que sejam designadas várias datas de audiências públicas organizadas por eixos ou temas para que seja possível a efetiva participação popular nesse processo então a gente já deixa aqui consignado acredito acredito que a doutora Daniela já deve ter encaminhado para o seu gabinete doutor Pedro essa recomendação e mais uma vez nós reafirmamos o nosso compromisso irrestrito com a liberdade dos nossos adolescentes e por uma política de acompanhamento das medidas em meio aberto fortalecida obrigada professora Ana nós que agradecemos nós vamos disponibilizar essa recomendação como parte dos documentos dessa audiência de forma que a sociedade possa também acompanhar e será já um dos encaminhamentos que eu vou propor ao final dessa audiência conforme de requerimento que a recomendação da defensoria possa ser acatada pela subsecretária pelo governo do estado pelo governo do estado na sequência eu quero convidar então a Vitória Maria Correia Murta que é articuladora do coletivo Desinterna Minas Gerais para que ela possa trazer a sua contribuição ao debate mais uma vez seja bem-vinda e te passo a palavra para as suas considerações primeiro eu gostaria de agradecer primeiro a deputada Beatriz Serqueira por ter convocado essa audiência foi muito importante para a gente ter esse espaço principalmente quando a gente viu a consulta aberta do governo do estado sobre as PPPs e constando a realização de uma audiência pública sem direito de fala e aí enfim de uma maneira totalmente antidemocrática como final de um processo que já foi que já tem várias falhas aí na Constituição eu vou aproveitar minha fala para ler uma carta aberta que foi confeccionada a muitas mãos por movimentos de defesa de direitos humanos e da criança e do adolescente tanto de Minas Gerais mas de todo o Brasil porque como já foi apresentado esse é um projeto piloto que a intenção é que ele seja expandido e isso nos alerta para algumas lutas que a gente tem que fazer carta aberta jovens não são mercadoria contra as PPPs do projeto novo sócio-educativo as entidades que assinam essa carta requerem a imediata suspensão do projeto novo sócio-educativo que prevê a construção de duas unidades de internação de 90 vagas cada a serem geridas por meio de parceria público-privada em Minas Gerais os motivos abaixo listados elucitam o porquê de tal projeto representa retrocesso na pauta dos direitos humanos e na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes o projeto novo sócio-educativo é racista e classista uma vez que prevê a expansão de espaços de privação de liberdade as juventudes negras e moradoras do periferia são criminalizadas pelo Estado sendo alvo das políticas de privação de liberdade no Brasil dados obtidos pelo coletivo desinterna e pela associação de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade demonstram que o sistema sócio-educativo de Minas Gerais é composto por uma juventude majoritariamente negra 24% dos jovens são pretos e 58% pardos ou seja 82% dos jovens privados de liberdade são negros enquanto que no Estado mineiro 11% da população é preta 49% parda somando 60% de pessoas negras tal projeto é contrário ao ponto 10 dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis as ODS que é a redução das desigualdades o projeto novo sócio-educativo foi idealizado pelo ministério da mulher da família e dos direitos humanos do governo Bolsonaro e desenvolvido em parceria com a UNOPES o governo Bolsonaro é conhecido internacionalmente por representar retrocesso na pauta dos direitos humanos tendo sido denunciado a ONU diversas vezes por violações de direitos humanos no Brasil persistir com o projeto é insistir em implantar um dos maiores retrocessos na pauta de direitos das crianças e dos adolescentes das últimas décadas o projeto novo sócio-educativo é antidemocrático como em grande parte das medidas implantadas pelo governo Bolsonaro a sociedade civil não foi chamada efetivamente a participar da elaboração do projeto do mesmo modo o governo do estado de Minas Gerais onde está prevista a construção de duas PPPs se recusa a dialogar com a sociedade civil e com o parlamento em 2020 a comissão de direitos humanos aqui da assembleia legislativa de Minas Gerais realizou uma audiência pública para discutir as parcerias públicos-privadas que seriam implantadas na internação do sistema sócio-educativo através da congestão o governo do estado declinou o convite de participação e não enviou nenhum representante o projeto novo sócio-educativo fere a convenção sobre direitos humanos da criança em seu artigo 17 o artigo prevê que a privação de liberdade deve ser efetuada apenas como último recurso e o mais breve possível na contramão do que prevê tal artigo o projeto novo sócio-educativo expande o sistema sócio-educativo através da internação em detrimento do necessário fortalecimento da rede sócio-assistencial saúde e educação públicas além disso quando um ente privado é incluído na execução da medida de internação a lógica inicial do caráter excepcional de medida é alterado visto que o objetivo do setor privado é o lucro e esse é acentuado proporcionalmente pela quantidade de adolescentes e ou vagas previstas para inserção de adolescentes em unidades sócio-educativas pelo tempo na internação pelas condições de execução de medida ou pelas construções de mais unidades sócio-educativas o projeto novo sócio-educativo não justifica a escolha do local da construção das unidades não há déficit de vaga para cumprimento da medida sócio-educativa de internação em Minas Gerais segundo dados obtidos junto à subsecretaria de atendimento sócio-educativo de Minas Gerais a taxa de ocupação nas unidades de internação em 28 de 11 de 2022 é de 65% se considerada capacidade autorizada e 50% se considerada capacidade total o projeto novo sócio-educativo segue uma lógica de instituição total e prevê a construção de duas unidades com 90 vagas cada número alto de jovens por unidade o artigo 94 no seu inciso terceiro do ECA preconiza que na internação deve haver atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos o projeto novo sócio-educativo contraria a recomendação do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura que em nota técnica número 10 de 2022 concluiu sobre o sistema de cogestão de unidades de internação em Minas Gerais que o modelo de parceria público-privada não garante a correta gestão do sistema por dentre outros elementos dificultar denúncias relacionadas a violação de direitos humanos o mecanismo também afirmou esse superávit de vagas aí o trecho apesar de o sistema sócio-educativo de Minas Gerais está com superávit de vagas são cerca de 1.750 vagas para 1.093 adolescentes em junho de 2020 o projeto contraria a ODS 16 paz justiça e instituições eficazes por fim se Maria de 13 anos aborta se José de 17 anos de idade vem de droga e se João aos 15 anos de idade rouba isso não é sinal de que precisamos de mais vaga de internação nem tampouco de gerar lucro a instituições gestoras de unidades de internação isso é sinal que precisamos investir em políticas públicas de fortalecimento da rede sócio-assistencial educação e de saúde pública de qualidade em liberdade vou aproveitar também para listar as organizações que assinaram a carta aberta e também anunciar que a carta aberta está aberta às novas assinaturas então é muito importante que as organizações defesas de direitos humanos ligadas à pauta do sócio-educativo e da defesa dos direitos humanos em geral busquem saber sobre o projeto participem da campanha a gente lançou a campanha jovens não são mercadoria não as ppps então vamos fortalecer esse debate fortalecer esse enfrentamento que pode ser um dos piores legados do ministério de damaris e do governo bolsonaro na infância e juventude no brasil as entidades que assinaram a carta até então diz interna minas gerais colisão pela sócio-educação agenda nacional pelo desencarceramento a ande comunicação e direitos assessoria popular maria felipa associação de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade de minas gerais associação de amigos e familiares de pessoas de presos a amparar associação de familiares de presos de rondônia a afaparo associação de mães e amigos da criança e adolescente em risco a amar associação de usuários e usuárias dos serviços de saúde mental de minas gerais associação fluminense dos estatutários que trabalham como operadores da sócio-educação afetos cddh serra centro de defesa dos direitos humanos sedeca ceará sedeca emaús sedeca sapopemba centro educacional cidadania e paz sep centro popular ribeirão das neves coletivo mulheres arteiras coletivo de apoio às mães órfãos coletivo de familiares de pessoas privadas de liberdade da bahia coletivo de familiares de amigos e presos e presas do amazonas coletivo rosas no deserto coletivo de vozes de mães e familiares do sócio-educativo e prisional comissão de direito sócio-educativo da oab do rio de janeiro fórum mineiro de saúde mental frente distrital pelo desencarceramento frente estadual pelo desencarceramento da bahia frente estadual pelo desencarceramento de minas gerais frente estadual pelo desencarceramento de rondônia frente estadual pelo desencarceramento de segipe frente estadual pelo desencarceramento do Amazonas, Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro, Frente Mineira, Drogas e Direitos Humanos, Gabinete de Acessoria Jurídica de Organizações Populares, o GAJOP, Grupo Criminologia Crítica Feminista, Grupo de Estudos Pretos, Indômitas Coletiva Feminista, Iniciativa Direito e Memória e Justiça Racial, Juventude Operária Cristã, Marcha da Maconha BH, Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Espírito Santo, Núcleo de Acessoria Jurídica Universitária Popular, Luísa Marim, da UFRJ, Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, o OBJUVE, ODH Projeto Legal, Pastoral Carcerária Nacional, Projeto Laços, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e Rede Nacional de Mães de Familiares de Vítimas de Terrorismo do Estado. Então, fico com o convite a mais pessoas se somarem, mais pessoas se somarem também à construção, porque sabemos que essa carta trouxe muitos motivos para pedirmos a suspensão das PPPs. Mas sabemos também que, quando vamos esmiuçando o projeto, muitos outros motivos vão surgindo. E, nessa audiência pública, muitos outros motivos surgirão também. Então, é importante nos mobilizá-los. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Igualmente, vou pedir, Vitória, para você nos encaminhar a carta, de forma que ela possa ficar disponível como documentos dessa audiência pública. Nós vamos alternar com a nossa mesa virtual, nossa sala virtual. Queria convidar o Rogério Duarte, que é perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Está conosco virtualmente para trazer suas contribuições ao debate. Rogério, bem-vindo. Com você a palavra para as suas considerações. Boa tarde, deputada Beatriz. Vocês me ouvem bem? Sim. Ok. Então, mais uma vez, uma boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Em seu nome, eu saúdo a todas e a todos os presentes aí na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e aquelas e aqueles também que nos assistem pelos meios digitais e também pela TV Assembleia. Eu não sei se ainda está presente no plenário a Sônia e a Denise, mas como capixaba e também aracruzense, não conheci a Maria da Penha, a Sibeli, a Flávia e a Selena, mas tenho amigos que eram amigos próximos delas. Então, também deixo aqui a minha solidariedade a todos os familiares e amigos dessas mulheres, dessa adolescente e a gente não está falando de um adolescente que cometeu um ato infracional. A gente está falando, como a Sônia bem disse, de combatermos, de falarmos de ódio, falarmos de fascismo e falarmos de armamento desenfreado da população civil. Então, deixo aqui, mais uma vez, a minha solidariedade e também o meu agradecimento, deputada Beatriz, por trazer esse momento e fazer presente essas vozes e que elas sejam, assim como outras professoras e professores que já passaram por situações familiares, passaram por situações como essa, para que a gente não possa esquecer e seguir firme na luta. Bem, como apresentado, me chamo Rogério Guedes, estou perito no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, esse órgão que foi criado em razão do compromisso do Estado brasileiro junto à ONU em ratificar o protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos de penas cruéis, desumanos e degradantes. É um mecanismo nacional que, nesse ano, como a Vitória já trouxe, emitiu uma nota técnica, nota técnica número 10, sobre o sistema de congestão de unidades de internação e também sobre a PAC Juvenil no sistema socioeducativo no Estado de Minas. A gente analisou as informações que foram divulgadas, fizemos contato com a UNOPS a partir aqui de Brasília e também recebemos, provocamos a SEJUSP, também recebemos as informações e concluímos pela completa contrariedade à adoção do modelo de congestão por entendermos, compreendermos, porque esse modelo não garante uma correta gestão do sistema, além de aprofundar diretamente, de confrontar diretamente a dignidade dos adolescentes que estão em situação de conflito com a lei. Por não seguir, como já vem colocado, a própria defensora Ana Souza já traz, a Vitória reforça a partir da carta aberta, os direitos estabelecidos no ECA, no SINASE, as orientações do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e também ferindo a própria Convenção sobre os Direitos da Criança ratificada pelo Brasil. Nas recomendações do mecanismo, nessa nota técnica número 10, especificamente ao governo do Estado, estava a de promover um amplo diálogo com o CONANDA, com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a própria Casa Legislativa do Estado de Minas e também com organizações e entidades da sociedade civil que atuam nesse campo da infância e juventude, no sentido de garantir que as políticas de atendimento no Estado estivessem em conformidade com as diretrizes, tanto nacionais e internacionais e com a própria realidade local. No entanto, o que se percebeu, e essa audiência já diz muito, a partir das pessoas que me antecederam na fala, é que a gente está falando de um governo que não reconhece o seu papel numa sociedade democrática e que também não prioriza a infância e juventude, como está previsto na Constituição Federal, não trazendo para o debate essa discussão e levando um projeto dessa envergadura. Também em maio, para além da nota técnica, nós tivemos, enquanto órgão federal, a oportunidade de realizar uma inspeção em unidades de privação de liberdade no Estado de Minas e nessa oportunidade inspecionamos duas unidades sócio-educativas, além do CIA, o local onde atua a defensora Ana Souza. Nessas duas unidades, uma era de internação provisória e uma outra era de internação estrita, mas as duas eram geridas num modelo de cogestão que já existe aí no Estado. Ficou nítido para a gente, nessas duas unidades inspecionadas, que a cogestão faz parte de um processo de precarização do trabalho no âmbito do sistema sócio-educativo. Ao mesmo tempo que ela terceiriza o serviço das equipes técnicas de segurança, ela não assegura os direitos trabalhistas dos agentes sócio-educativos. Esses, por exemplo, não recebem adicional noturno, não tem gratificação de formação superior e isso, quando conseguem acessar, é por meio de ação judicial. Ainda não se garante insumos mínimos de trabalho, não tem sala de descanso, veículos que eles utilizam, não estão em bom funcionamento. Em relação aos funcionários contratados pela organização social, nós apuramos que esses recebem pouco ou quase nenhum tipo de formação específica para trabalhar no sistema sócio-educativo. Então, dizer que o sistema de cogestão vai proporcionar a esses profissionais uma atuação mais especializada, porque terão formação, é uma falácia. O que a gente percebeu é que os monitores, por exemplo, que foram entrevistados por nós, relataram que recebem um treinamento curto dentro da própria unidade. Eles desconheciam questões que, para a gente, é base lá. O que é um projeto político-pedagógico? Não sabem. Quais protocolos para serem adotados em casos, por exemplo, de tentativas de auto-extermínio? Não sabem, desconhecem. Qual o regimento da unidade sócio-educativa? Não sabem. Nós fomos informados também que, com a implantação da cogestão em algumas unidades, essa implantação foi bastante conturbada, provocando, inclusive, tensões entre as equipes da entidade cogestora e da equipe de servidores efetivos, porque não existia, porque não havia uma clareza em relação às atribuições de cada um. A cogestão também não se apresentou como um modelo garantidor do caráter pedagógico da medida sócio-educativa. Em que sentido? Durante as inspeções que realizamos, foi possível constatar com muita clareza medidas disciplinares aplicadas nas unidades com caráter mais sancionatório do que pedagógico. O que a gente percebeu é que tinha um lugar chamado de castigo para os adolescentes, que incluía um isolamento individual em alojamentos determinados. Nas unidades que nós inspecionamos, esses alojamentos tinham piores condições infraestruturais que os alojamentos comuns. Então, tinha infiltração, um odor horrível, menos iluminação. Nas duas unidades, os adolescentes que ocupavam esse tipo de alojamento tinham visivelmente uma expressão mais abatida que os demais adolescentes. E isso era uma violação, e a gente denunciou uma violação direta ao artigo 48 do SINASE que veda a medida disciplinar de isolamento. A gente também identificou que quando a medida disciplinar não era de isolamento individual, ela restringia direitos dos adolescentes sem uma perspectiva pedagógica de conscientização, de responsabilização ou de reparação daquele ato. Inclusive com restrição à participação de atividades pedagógicas. Então, o que se percebe é uma lógica da punição prevalecendo na implementação de medidas disciplinares nas unidades socioeducativas. E que atuou com esse modelo de congestão, sobretudo. Então, é um modelo muito mais próximo de um sistema prisional do que com o paradigma estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente para o tratamento desses jovens. Então, para concluir, o mecanismo nacional, ele se soma a todos que se posicionam, todos que assinam a carta, todos que se posicionam contra o modelo de PPPs do projeto novo socioeducativo, dizendo não pela criação de novas vagas, dizendo não pela criação de novas unidades socioeducativas, mas sim para uma abertura de um diálogo qualificado, mais amplo, para pensar junto com outros atores e atrizes alternativas que vão de encontro a essa proposta. E aí a gente já sugere, como já foi dito aqui, maior investimento em medidas socioeducativas em meio aberto e melhorias na gestão de vagas. Porque a gente não está falando de um déficit de vagas. Então, trago essas contribuições. Mais uma vez, deputada Beatriz, muito obrigado por proporcionar ao mecanismo nacional a oportunidade de estar aqui e também a Desinterna pelo convite. E sigo à disposição para o debate. Rogério, nós que agradecemos a participação e toda a contribuição aqui no debate. Na sequência, convido a senhora Maria Tereza dos Santos, que é representante da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e coordenadora da campanha Flores no Cárcere e integrante da Coalizão Negra por Direitos, para trazer sua contribuição ao debate. Gratidão pela senhora estar aqui conosco, uma grande honra. E passo a palavra para as considerações da senhora. Boa tarde a todos e todas. agradecer, Bia, por essa audiência e dizer para você, Bia, que cada audiência que eu venho a essa casa, eu tenho a sensação de que eu sou espetada por diversos espinhos. Mas hoje a sensação foi bem pior. Eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse sendo picada por um monte de cobras. É terrível a sensação que eu estou sentindo. Eu poderia esperar tudo na vida, menos que um escritório da ONU tomasse partido de algo tão racista e tão perverso como o povo preto. É extremamente dolorido. Na fala, a moça disse que ouviram várias pessoas, não ouviram ninguém, porque as mães dos meninos que hoje se encontram dentro do sócio-educativo não foram ouvidas. A população negra e periférica, lá nas suas comunidades, nos seus territórios, não foram ouvidas. Pessoas brancas que sempre viveram todos os privilégios que esse país deu aos brancos, sentam nos seus escritórios com ar-condicionado e querem decidir sobre nossas vidas. Isso não é justo, a gente não pode concordar com isso. Quando eu saio de casa, eu venho falando comigo assim que eu preciso ser calma, eu preciso ser tranquila, mas quando eu chego aqui, eu sou tomada de uma raiva, e eu vou dar exatamente esse nome, raiva, porque eu sou obrigada a ouvir as pessoas falar que vão ofertar qualificação profissional para um jovem dentro do sócio-educativo, cara, que merda, não tem outro nome. A gente não quer qualificação profissional para ninguém dentro do sócio-educativo, não, a gente não quer que exista sócio-educativo, a gente não quer mais construção de vagas, a gente quer que essa qualificação profissional, esse estudo espetacular, maravilhoso que eles estão colocando aí, seja oferecido nas escolas públicas lá na periferia. A gente não quer os nossos jovens dentro do sócio-educativo, nós somos o povo preto que veio escravizado para esse país, que hoje eu chamo de um país de merda, porque ele está sendo governado por um povo perverso, porque a Damares, que está de culo e com isso, é uma mulher perversa. Aí eles vêm falar que vai dar passagem para a mãe visitar o filho no sócio-educativo, pega esse dinheiro, toma ele de cachaça na rua, porque a gente não quer dinheiro de passagem para visitar nossos filhos dentro do sócio-educativo, nós queremos nossos filhos na nossa casa, vai fortalecer as escolas, coloca psicólogos nas escolas, assistentes sociais nas escolas, fortalece o serviço de pedagogia das escolas, para que nos ajudem com nossos filhos quando a gente tiver uma dificuldade. A gente não quer ajuda dentro do sócio-educativo, não. A gente não precisa de sócio-educativo, até porque a gente sabe bem o que acontece nesse sócio-educativo por aí, porque eu nem sei porquê que tem esse nome sócio-educativo, porque ele não tem nada de sócio e de educativo menos ainda, isso é a porta para o jovem irem para o sistema prisional. A maioria dos meninos que hoje se encontram no sistema prisional passou pelo sócio-educativo, então está mais do que provado que isso não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Eles insistem em vender os nossos corpos. A gente veio da África para cá e foi vendido. Aí veio aquela lá, que eu também tenho uma briga dessa princesa Isabel, não sei se eu já tornei isso público, que ela deu a gente uma carta de despejo e o povo insiste em dizer que foi uma carta de alforria, porque ela jogou o povo na rua sem nenhuma política pública, sem lugar para morar, sem um teto para se abrigar do sol e da chuva, isso foi um despejo, agora eles querem nos vender, agora a gente vai ser vendido para essas PPPs, que é vender o povo preto, é vender os nossos corpos. Nós não concordamos com isso de forma nenhuma. A gente vai brigar muito para que isso não aconteça, sabe? Para a nossa sorte, 1º de janeiro vem aí e a gente vai poder desconstruir muita coisa que foi construída nesse país. Porque o povo tem que participar. Quando a gente vai lá e elege uma pessoa, ele está lá como nosso representante, mas ele não é nosso dono e nem fala por nós, não. Nós sabemos o que nós queremos, quando queremos e como queremos. E nós, enquanto mulheres negras, periféricas, mães, tia, avó, irmãs, do público que é o alvo desse sócio-educativo, a gente não aceita essa PPP. Até porque fizeram essas PPPs no sistema prisional e aquilo lá não funciona. Eu nunca vi, das diversas denúncias que são feitas, esse povo pagar alguma multa, como está previsto nos contratos. Os corpos negros não são mercadoria. Se você for no sócio-educativo, você vai ver que só os pretinhos estão lá. Porque eu afirmo em dizer, categoricamente, que o sistema de justiça tem cor e tem CEP. Para os brancos, as penas alternativas. Para os pretos, a privativa de liberdade. Porque nos entende que a gente só serve para dar lucro. Ah, o crime não compensa. Compensa quem está ganhando dinheiro lá na PPP, ganha muito dinheiro. O crime compensa porque, se não compensasse, não estava criando essas PPPs, sendo que está sobrando vaga no sistema. Para que está criando isso se a gente tem vaga? Por que a ONU não se empenha em ir lá na escola, que foi sucateada lá em Contagem, fazer um projeto para melhorar aquela escola, para fortalecer a direção daquela escola, para fortalecer os professores que estão naquela escola, para que os meninos daquela escola um dia não venham a ocupar o sócio-educativo? Olha para você dizer que, no atual governo, até os representantes da ONU no nosso país se tornaram perversos. Porque isso é ser perversa. Eu não estou aqui faltando com respeito com a moça, eu estou colocando aquilo que eu sinto, enquanto uma mulher negra, periférica, trabalhadora, pagadora de impostos, que esse povo é perverso. Esse projeto, ele é o projeto racista e perverso, que nós não aceitamos e não queremos, e vamos trabalhar para que isso não aconteça. A gente vai mobilizar meio mundo. Se preciso for, a gente vai bater lá no escritório da ONU, nos Estados Unidos, e perguntar para eles que água maligna foi essa que eles beberam, que estão consentindo num troço tão devastador na vida da juventude negra e periférica do nosso país. Porque começa em Minas, depois se estende para outros estados. A gente não quer e não aceita e vamos brigar para que isso não venha para o nosso estado. Porque o governo do estado de Minas Gerais também é um governo bolsonarista. As pessoas que hoje ocupam os cargos de decisão dentro da Secretaria de Segurança Pública são tudo pessoas perversas. O sistema sócio-educativo, assim como o sistema prisional, está à deriva. Os agentes prisionais, que eu não vou chamá-los de policiais penais nunca, porque eram carrascos, não fizeram nenhum curso, viraram carcereiro. Depois não fizeram nenhum curso, nenhuma qualificação, viraram agente prisional. E agora também não fizeram nenhum curso, nenhum concurso, viraram policial penal. Para mim, vão continuar carcereiro. Estão se achando os donos do mundo. Eles se acham no direito de fazer o que quer, como quer. Quem é Rodrigo Machado? Quem é Rogério Greco? Quem é o companheiro que está aqui agora? Para dar conta desse povo. Eles fazem o que quer e como quer. E ninguém faz nada. O Ministério Público está adormecido. Eles estão na rua matando o povo e o Ministério Público quieto. Põe o gaeco para investigar esse povo, que eles vão ver o tanto de lama que tem. Então, nós não queremos, Bia. Nós recusamos, de todas as formas, esse projeto de PPP no sistema sócio-educativo, porque nós queremos, e quando eu digo a gente, estou falando da periferia, nós queremos os nossos jovens na escola, no Senai, em cursos profissionalizantes, nós queremos o professor ganhando bem, tendo apenas um horário de trabalho de quatro horas e ganhando um salário decente, porque o agente prisional ganha quase R$ 5 mil e o professor ganha R$ 1.400. Não que o agente esteja ganhando bem, não acho isso, não. O salário dele é bom também, não. Só que o salário do professor é muito ruim, precisa ser igualado, para que ele tenha condição de nos ajudar com uma educação de qualidade, com uma profissionalização da juventude, porque existe um sucateamento da educação, e é esse sucateamento que leva a nossa juventude à evasão escolar, que, por consequência, acaba nas mãos do tráfico e acaba, por consequência, dentro do sistema socioeducativo. E é isso que a gente não quer, e é isso que a gente não aceita. E eu convido você, que diz que não é racista, a ser antirracista e a lutar contra isso, porque isso é um projeto de racismo que está em curso no nosso país. Obrigada. Ana Maria Tereza, nós que agradecemos a presença da senhora e a sua contribuição ao debate. E aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a senhora é muito bem-vinda, sempre. Todos os nossos convidados, sempre muito bem-vindos para que a gente faça o bom debate, o debate necessário. Quero agora chamar para a contribuição a Thaís Moreira, ela está conosco virtualmente, a coordenadora da Coalizão pela Sócio-Educação. Thaís, obrigada pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer a Beatriz Serqueira e aos movimentos e coletivos que permitiram a minha presença aqui e pleitearam a realização dessa audiência. Meu nome é Thaís Bauer, eu sou da Coalizão pela Sócio-Educação, que é uma articulação composta por 56 organizações que atuam na defesa de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo, que estão no sócio-educativo. Eu queria começar dizendo e fazendo referência à fala da UNOPES, de que a gente aceitou dialogar com a UNOPES para que eles nos apresentassem o projeto, para que a gente, inclusive, pudesse traçar as nossas críticas e elucidar quais eram os problemas do projeto depois dessa apresentação. Então, foi nesse sentido. Inclusive, a gente enviou um parecer para a consulta pública trazendo diversos argumentos contrários à tentativa de privatização do sistema sócio-educativo. Nós somos contrários ao aumento do número de vagas na sócio-educação. O projeto do novo sócio-educativo foi lançado em 2 de fevereiro e ele é resultado de um decreto do governo federal, o 10.055 de 2019, que fortalece a privatização das unidades. Esse modelo que ele se apresenta, ele não deixa dúvidas para o que ele veio. A UNOPES, ela apresenta esse projeto que caminha para a privatização, atrelando o público ao desqualificado e precário, ineficiente, e o privado com um parâmetro de eficiência e qualidade. E aí, a gente tem histórico de que entre 2013 e 2014, por exemplo, o Complexo de Pedrinhas do Maranhão listou mais de 60 mortes durante o período e a maioria dos serviços era prestados por organizações privadas, inclusive a segurança, era realizado por agentes privados e militarizados. A iniciativa dessa proposta em Minas Gerais surgiu com a demanda do aumento do número de vagas do sistema socioeducativo, com a desculpa para melhorar as condições nas instalações de unidade. E o projeto piloto, eu quero dizer aqui, que está sendo implantado, não só em Minas, mas em Santa Catarina também, prevendo o aumento do número de vagas quando não há superlotação nem em Minas Gerais, nem em Santa Catarina. Então, o que é que justifica a construção de novas unidades e o aumento do número dessas vagas se a gente não tem superlotação na socioeducação? A gente tem 26 unidades de internação e funcionamento em Minas Gerais. Não há nenhuma unidade superlotada. São 1.750 vagas para 1.093 adolescentes, deputada. Não faz o menor sentido. No entanto, o governo de Minas e o Ministério Público de Minas Gerais anunciaram a segunda repactuação para a expansão do sistema socioeducativo. Essa repactuação prevê a criação até o ano de 2025 de 3.160 novas vagas de internação por prazo indeterminado, 960 novas vagas de internação provisórias e 1.020 novas vagas nascem em liberdade para adolescentes do sexo masculino e em liberdade para adolescentes do sexo feminino. O que é que justifica esse aumento do número de vagas se não esse processo de privatização do sistema socioeducativo que está sendo encampado e ratificado pelo governo de Minas Gerais e pelo próprio Ministério Público de Minas Gerais. Eu queria lembrar aqui que a gestão da execução da medida socioeducativa é uma atividade típica do Estado. Então, nas situações em que houver parceria com o poder público e organizações não governamentais ou privadas, em hipótese alguma, o poder público pode ficar numa situação passiva de repasse dos recursos para que tais entidades executem os programas e os projetos. A parceria é um caminho perigoso nesse sentido à privatização porque mercantiliza a vida dos adolescentes e jovens que estão no socioeducativo. E o que é que a gente fala sobre a educação que está sendo tocada dentro das unidades? Como é que vai funcionar? Vai privatizar também a educação contra a Constituição Federal? Outro ponto a ser questionado é a real eficácia das PPPs junto ao sistema socioeducativo. Não existe nenhuma pesquisa, deputada, que comprove que a transferência da gestão para o setor privado acarreta em economia de gasto, em melhoria das unidades, em fortalecimento de vínculos para adolescentes institucionalizados e em melhoria nas condições dos trabalhos para os servidores. As experiências narradas, inclusive, pela Pastoral Carcerária Nacional ao tratar do tema das unidades, demonstra que a relação custo-benefício da transferência para o setor privado não foi vantajosa pelo ponto de vista legal e financeiro. Outros relatórios também apontam para a seletividade do sistema de justiça, do sistema socioeducativo e do sistema prisional, para aqueles presos e adolescentes que vão ser colocados dentro das unidades. Como é que eles vão ser escolhidos? Quais são os critérios que vão ser utilizados para levar esses adolescentes para dentro das unidades socioeducativas privadas? Como a dona Tereza bem disse, o que a gente precisa é investimento nas políticas públicas anteriores ao sistema socioeducativo. Porque quando um adolescente chega no socioeducativo é porque todas as políticas públicas anteriores falharam. O que há no sistema de justiça juvenil é uma seletividade, não é por acaso que são adolescentes negros e pobres que chegam no sistema socioeducativo e que chegam no sistema de justiça através do sistema de segurança pública. Então, deputada, não faltam, inclusive, demandas para onde esse orçamento pode ser investido, para onde ele pode ser direcionado. Como, por exemplo, os programas de proteção a adolescentes ameaçados de morte, que é super enfraquecido em Minas Gerais e que causa a morte desses adolescentes que, inclusive, saem do socioeducativo. Então, para finalizar a minha fala, eu sugiro como requerimento aqui a fiscalização e o monitoramento pela Assembleia Legislativa, especificamente pelo seu mandato e pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, dessa pactuação protagonizada pelo Estado de Minas Gerais e pelo MP em relação à expansão dessas vagas em Minas Gerais, e reitero o encaminhamento da defensora pública sobre a realização de audiências sistemáticas sobre o tema, sendo essa do dia 7 uma das primeiras, inclusive que nos seja garantido o direito à fala, porque nas notificações e orientações da audiência pública do dia 7, diz que a sociedade civil só vai poder falar através de bilhetes, do papel, que a gente não vai poder sequer se pronunciar na audiência pública. Então, que audiência pública é essa, não é mesmo? Além disso, a gente já tem um processo licitatório que está marcado para o início do ano. Como é que se tem um processo licitatório marcado antes mesmo da realização da audiência pública? Se pública, como é que o processo licitatório já está marcado? Então, outro encaminhamento é a investigação desse processo que tem sido tocado pelo NOPES. Obrigada. Mas nós que agradecemos sua presença e participação conosco. A audiência pública por bilhetes é um pouco demais mesmo, não é? Vamos seguir aqui. Maria Tereza, a senhora falava, eu lembrava de uma visita que eu fiz ontem em uma escola estadual aqui da região metropolitana de Belo Horizonte pela Comissão de Educação, visita institucional, visita a escola, que eu acho que é como a gente entende a realidade que a gente quer representar. E eu conversei, então, com professores, com a gestão da escola e com estudantes. Os estudantes reivindicaram exatamente aquilo que a senhora trouxe. Um ensino profissionalizante, ensino técnico, de modo que eles pudessem ter uma formação de acordo com a necessidade que a comunidade, que aquele território pedia. Desde 2019, eu apresento, e a Comissão de Educação aprova, requerimentos pedindo, como eu vou explicar isso ao futuro, que é uma pauta da Secretaria de Educação, mas eu vou sempre lembrar das lutas que nós fazemos, como é que nós vamos explicar o futuro, que a escola quer ter o ensino técnico profissionalizante e luta para ser ouvida pela Secretaria de Estado para que tenha o curso que a comunidade quer. Eu visito escola no noturno. Uma vez eu visitei uma escola em Betim. Uma vez, mas é nessa legislatura, então é nesse governo, em que a luta era para que a escola pudesse atender às vagas de educação de jovens e adultos, porque os jovens e adultos queriam estudar e a Secretaria de Estado não estava autorizando a abertura de matrículas, porque as matrículas no Estado não são organizadas pela gestão escolar local, são todas centralizadas na cidade administrativa. Então, de qualquer lugar de Minas, qualquer turma e qualquer curso, qualquer modalidade, somente é feita, se autorizada na cidade administrativa. Então, perceba exatamente quantos requerimentos e solicitações a Comissão de Educação apreciou, votou, dizendo isso. Olha, a comunidade quer o ensino técnico profissionalizante, a comunidade quer o ensino médio regular. Nós vamos debater a questão do ensino médio amanhã, aqui na comissão, porque o ensino médio de tempo integral, como está, está provocando uma evasão avassaladora. Sobre isso, a Secretaria de Estado de Educação me parece com uma enorme dificuldade. A escola que visitei tem turmas com evasão superior a 50%. E o problema era eu que estava indo à escola, e o recreio atrasou um pouquinho, e o governo do Estado querendo interferir na escuta dessa comunidade. O governo que nunca tinha ido à escola, no dia em que eu fui, foi também. E o problema era o horário do recreio, que eu supostamente estava atrapalhando. Mas, em relação a mais de 50% de evasão que aconteceu ao longo do ano, se esse adolescente foi para outra escola, se esse adolescente saiu e foi para escola nenhuma, quem sabe? Quem acompanhou? Quem se preocupou com isso, com a evasão, em uma turma de mais de 50% de estudantes de ensino médio, porque o modelo de ensino médio e tempo integral foi imposto sem ouvir a comunidade, e a comunidade ou parte dela tem expectativas e necessidades diferentes da que o sistema está implementando naquela escola. Então, como eu sei que algum colega parlamentar daqui a pouco vai me questionar por que esse debate está acontecendo na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, eu já vou responder se esse debate não é de educação, se esse debate não tem que ser feito nesse lugar, para que ele não precise ser feito em outras comissões, que aí passam muito mais por uma política de repressão do que de uma política pública. Esse debate está no lugar certíssimo. E alguém ainda vai me perguntar, mas, Beatriz, como é que você faz uma homenagem em relação às professoras assassinadas, e é um adolescente assassino, e você discutindo o socioeducativo? Porque o socioeducativo no Brasil e em Minas Gerais é para a juventude preta pobre. Não é... Nós não aceitamos aqui a manipulação que um jornal de grande circulação fez, que, ao tratar desse assassinato, a imagem era de mãos negras segurando uma arma, sendo que o assassino é um jovem branco, branco, de uma família com a formação acadêmica adequada, não é de periferia, não periférico, é branco, não é pobre, e o encarceramento, no nosso país, tem CEP, cor e raça. Por isso que esse debate é necessário, porque não adianta a gente debater a questão da diminuição da maioridade penal desconsiderando as condições que nós vivemos, porque o encarceramento tem CEP, ele tem raça, ele tem cor. E eu sei disso porque eu sou professora e vejo a realidade do nosso país. E nós queremos, ao assassino, as medidas extremas que já são previstas na legislação. Já existe na legislação a punição adequada para assassinos. E nós queremos exatamente a justiça, mas nós não queremos que, ao falar sobre esse assassinato, utilizem mãos negras segurando uma arma. Porque quem utilizou uma arma foram mãos brancas, defensores e, portanto, se eu defendo, neonazistas. É disso que nós estamos falando. Gente, uma escola de contagem amanheceu com os mesmos símbolos pichados nas suas dependências que o assassino que entrou na escola em Aracruz usava. Nós estamos falando disso. Nós estamos falando daqueles que estão praticando essas violências e esses assassinatos serem neonazistas, serem fascistas, serem cultuadores do ódio e da violência. Então, não é a mesma coisa. Eu já estou me antecipando, como eu conheço o mundo que eu vivo, inclusive o meu mundo interno, não é a mesma coisa, jamais. Quem apertou esse gatilho foi um rapaz branco, neonazista, que eu continuo querendo saber com que facilidade ele teve acesso a uma arma do Estado. Ele apertou o gatilho de uma arma de propriedade do Estado. Não foi isso, não? Então, nós precisamos, inclusive, discutir essa responsabilidade. Voltemos ao nosso debate. Isso é uma característica de professora. Eu já me antecipo aos debates que eu ouvirei no plenário ou em outras comissões, e já deixo aqui as respostas que o debate é exatamente isso. O direito ao debate é exatamente isso. Nós vamos ouvir agora... Nós vamos ouvir agora... Vou me reorganizar aqui. Nós podemos ouvir agora... A Luzana de Assis Moreira, presidenta do Sindicato de Servidores Públicos, do Sistema Socioeducativo. Eu vou alternando sala virtual com sala presencial. Depois da Luzana, na sequência, nós voltamos para a sala virtual, onde nós vamos ouvir a Isadora Salomão. Luzana, com você a palavra. Boa tarde a todos. Eu sou presidente do sindicato dos agentes de segurança socioeducativos. E nós também fomos pegos de surpresa com esse projeto da PPP, apesar dele trazer no seu esboço a presença dos servidores das seguranças. Quando nós pegamos o que está no papel, que é o que vale para nós, que é legalista e que segue o que está na lei, nós pegamos o papel para dar uma olhada nos cadernos... Salvo engano, são cadernos de encartes? Que são os encartes. E nele é muito bem descrito o papel do particular. E o papel do Estado não vem desenhado. Ele vem imposto que serão feitas escoltas, a proteção externa da unidade. Mas não se diz que tipo de segurança será usada nessa parceria. E aí, o que nós, enquanto entidade, servidor do sistema socioeducativo e servidor da área da segurança, compreendemos? Que eu tenho... Vou falar da minha experiência. Eu tenho 12 anos de carreira, caminhando para 13. A minha formação, ela advém da educação, em nível superior. E eu fiz duas pós no sistema socioeducativo, fora os outros cursos. E nós vemos que o sistema socioeducativo carece muito de um tipo de segurança. Hoje, o servidor sequer sabe qual tipo de segurança ele tem que seguir. Por quê? Existe uma aposta no papel e outra cobrada conforme muda-se a política. E, infelizmente, a segurança não pode trabalhar em cima de política. Hoje, nós vemos um adoecimento total dos servidores da segurança devido a esse momento político. Por quê? Um servidor de carreira da segurança jamais fez um concurso para matar alguém. Ele jamais fez um concurso para poder ter prazer em torturar alguém. E, se caso, existam pessoas assim, houve falha no processo da seleção, e não do servidor que está ali prestando um serviço para a sociedade. E algumas falas impactam muito na vida do servidor. Por quê? O cárcere é cruel. Ele é cruel para o adolescente e é cruel para o servidor que está ali laborando, seja ele técnico, seja ele agente, seja ele quem for. A realidade com que nós lidamos não é uma realidade fácil. Você pegar um adolescente de 12, 13 anos de idade e saber que ele teve a coragem de arrancar o coração de uma pessoa, de torturar e de matar, é duro e cruel. Porque nós nos questionamos, enquanto sociedade, onde está a falha? O que aconteceu para que esse adolescente chegasse a esse ponto de parar dentro do sistema? E hoje nós nos deparamos com esse fato que aconteceu no Espírito Santo. Vale ressaltar que o ato cometido não está ligado diretamente ao uso ou não da farda, à questão dos pais serem ou não servidores da segurança. Infelizmente, nós vemos alguns pontos e alguns debates sendo levados a isso. E isso é perigoso, por quê? O servidor que honra o concurso que ele fez, a carreira que ele segue, ele se sente diretamente impactado com alguns rótulos que são impostos a ele. Eu vou trazer aqui uma fala da... Eu esqueci o nome... Como que ela... Não, a... Do TJ. Que a Daniele disse que não está tendo uma pressão. Nós, enquanto entidade sindical, nós temos acompanhado uma pressão imensa com relação à questão do fechamento da única unidade de internação de Minas Gerais, que era referência no tratamento de saúde mental e aonde nós vemos, sim, uma pressão ou algo a mais além disso. E aí eu venho trazer isso enquanto observadora do processo, do devido processo legal. Ora nós vemos o pedido de um fechamento, ora nós vemos o pedido de abertura e pensa-se como que vai fazer, mas não pensa no servidor que está ali na ponta, laborando em meio a toda dificuldade. Não pensa no servidor que falta alimentação, que a alimentação chega azeda e que, às vezes, ele tira do bolso dele para que o adolescente não fique com fome. Aí isso não é levantado. Não se pensa no servidor da segurança que está ali desamparado sozinho durante o final da semana e sequer tem preparo mental ou psicológico para lidar com surtos psiquiátricos. E isso é muito comum, infelizmente, nesse público, devido ao uso das drogas. Então, a gente vê que o Estado montou um discurso muito bacana de que não se funciona o sistema sócio-educativo. Mas o engraçado é que ele não perguntou por que não se funciona. É a falta do recurso humano? É a má vontade de quem está ali dentro, concursado, efetivo, trabalhando? Porque o fechamento do Santa Terezinha traz à tona uma questão muito delicada. Foi imposto que se designe o servidor de carreira. Sequer existe no direito administrativo esse tipo de situação. E aí a gente vê o servidor trabalhador sendo obrigado a abrir mão dos seus direitos e sendo obrigado a ir trabalhar em uma unidade adversa dele sob a alegação de que a unidade está fechada, sendo que a mesma não foi fechada administrativamente. E aí vem com isso todo um transtorno para a carreira. Esse é o servidor da segurança. E a equipe técnica? Ela foi alocada em uma unidade que sequer comporta os servidores que ali estão e eles foram colocados ali dentro para trabalhar. E aí não se pensa como vai ser esse processo, que impacto tem na vida desse trabalhador. Então, quando a gente fala de opressão, de militarização, de alguma coisa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Recentemente a gente viu o uso da importância do uso do uniforme que nós, servidores da carreira, escolhemos. A gente escolheu um uniforme operacional e tático, não porque a gente quer militarizar o sistema, mas porque, dadas as circunstâncias que a gente trabalha, a gente precisa, em determinadas horas, improvisar algumas coisas. E a gente não trabalha no paraíso, a gente não trabalha no céu, quiser a gente que as unidades fossem padrão europeu, mas não são. A realidade nossa é dura e cruel, tanto para o servidor quanto para o adolescente que está ali dentro. E esse uniforme foi projetado e desenhado para servir nos momentos em que houvesse problemas relativos à segurança e ao caos. A gente tem vídeos, a gente ia até divulgar, mas optou por não divulgar, porque a gente não sabe qual vai ser a recepção, qual vai ser a punição, vamos dizer assim, por estar colocando dentro dessa casa alguns vídeos, mas, se os deputados quiserem, a gente pode estar disponibilizando, aonde mostra que a unidade de Teoflotone foi invadida pela água recentemente. E só tinha o servidor da segurança trabalhando nesse dia. E a gente optou por um uniforme, que ele é repelente à água, e pelo uso de coturnos, justamente pela questão que a gente sabe como funciona dentro do sistema socioeducativo. E a gente vê a atuação de uma equipe sozinha, à noite, sem luz, a gente vê a atuação de uma equipe de segurança que adentra com a água para mais de um metro e começa a retirar todos os adolescentes e transportam eles para o segundo andar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, se houvesse nessa carreira somente pessoas ruins, ninguém teria entrado dentro do núcleo, ninguém teria ido lá, aberto o alojamento, conduzido o adolescente, preocupado com a situação. Então, quando falamos do sistema, temos que abrir a mente que o sistema não é somente o adolescente, não. O sistema carece de muita coisa. E é muito fácil o Estado vir e culpabilizar o servidor de carreira que está ali, doando, fazendo o seu melhor por um erro da gestão da política pública. E aí a gente vê a implementação da cogestão que não trouxe os resultados tão bem esperados. Hoje o sistema sequer tem adolescentes. Existem unidades aí onde a gente sabe que tem oito, dez, doze adolescentes. Então, quer se comparar um cenário do privado frente ao Estado, mas é um cenário cruel, porque ao privado, aos nossos olhos, tudo é fornecido, tudo é dado, tudo é fácil. E ao Estado é dado somente o problema e o servidor de carreira ali que resolva. Por que não pode reformar? Por que não tem dinheiro? Não pode construir? Por que não tem? Não pode fazer isso. Ao Estado é tudo não. E ao privado é tudo sim. E aí, quando se coloca o servidor de carreira dentro da PPP, a gente precisa discutir qual é a real atribuição e função desse servidor de carreira e o que a gente quer enquanto segurança sócio-educativa. Porque, senão, quando a PPP for inaugurada, daqui a uns dias vão estar acusando os agentes de carreira de serem torturadores, de serem executores de uma má gestão da política, sendo que a eles sequer foi ofertado que tipo de segurança o Estado quer dentro dessa privatização. você fechou? Sim, encerro. Obrigada. Nós vamos ouvir agora... Obrigada, Luzano. Nós vamos ouvir agora as considerações da Isadora Salomão, que é relatora nacional de direitos humanos da plataforma Desca Brasil, responsável pela missão sobre a situação dos adolescentes em cumprimento de medidas sócio-educativas de internação no Brasil. Ela está conosco virtualmente e te passo a palavra, então, para as suas considerações aqui no debate. Boa tarde a todos, todas e todas que estão presentes nessa audiência pública, as que estão virtualmente, as que estão presencialmente, e a todos os movimentos sociais e organizações também. E fizeram não só o convite para a gente, da plataforma dessa, conseguir compreender o que está acontecendo em relação a esse processo de construção de uma PPP em Minas Gerais sobre os temas sócio-educativos, mas também agradecer o convite da deputada Beatriz Serqueira, da Assembleia Legislativa, e queria saudar o conjunto da mesa também na pessoa de Dona Tereza, que eu acho que não só fez uma fala importante e fundamental para que a gente consiga fazer esse debate aqui, mas para que a gente entenda que processos como esse são processos que carecem de uma participação maior da população. Meu nome é Isadora Salomão, eu sou relatora de direitos humanos da plataforma DESCA, que é uma plataforma nacional, uma rede formada por mais de 45 organizações e articulações da sociedade civil, e tem como objetivo desenvolver ações de promoção e defesa de direitos humanos e incidir em prol da reparação de violações. Há umas duas semanas, nós lançamos um relatório, que é um relatório sobre a situação das meninas, das adolescentes que cumprem medida de internação em unidades brasileiras. E a gente visitou os estados do Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro, mas para fazer um panorama geral sobre a situação atual das meninas e das adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação. E quando eu soube desse processo que tem a ver com essa audiência pública, e peguei também o relatório que a gente construiu durante um trabalho de mais de um ano, não só de pesquisa, de missão em loco, mas também de diálogo com os movimentos sociais, com as articulações que atuam na socioeducação no Brasil, é muito nítido o debate que nós fazemos aqui, com inclusive as nossas considerações finais, que eu queria dar uma lida só para poder conseguir iniciar essa fala. Os mais de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e os 10 anos do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo não fizeram com que o sistema socioeducativo no Brasil e os seus impactos sobre adolescentes, meninos e meninas, cis e trans, tenham se diferenciado de maneira substancial do que visualizamos na realidade do sistema carcerário e prisional em nosso país. Com isso, compreendemos que os centros de internação são análogos às prisões para adultas e, portanto, devem ser abolidos. Nessa perspectiva, os movimentos que lutam pelo fim do cárcere têm peso significativo em somar na discussão sobre a política direcionada à justiça juvenil. O lugar da estrutura racista e patriarcal do Estado brasileiro, sua herança colonialista, neopatrimonialista e escravocrata, que se perpetuam como as principais bases do poder econômico, político e social do Paris, estão presentes em toda e qualquer análise que possa ser feita também sobre o sistema socioeducativo. Um país onde as desigualdades e as violações de direitos são regra e atingem mais fortemente pessoas mais pobres e periféricas, principalmente negros e negras, faz com que os discursos públicos na tentativa de aprovar legislações, como, por exemplo, a de redução da maioridade penal, estejam defasados em relação à realidade já vivenciada por adolescentes e jovens em cumprimento de medida e ou que são algo prioritário da polícia em suas comunidades. A institucionalização da barbárie tem se ampliado no Brasil de forma tão alarmante que faz pensar qual é o impacto dos relatórios de denúncia e pela implementação de políticas aos órgãos responsáveis por essa implementação. Depois de observarmos a quantidade de documentações já produzidas pela sociedade civil organizada e por defensoras de direitos humanos empenhadas na defesa das adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no país nos últimos cinco anos, acreditamos que a recomendação mais importante que esse relatório pode trazer ao poder público é a necessidade de compromisso efetivo com o fortalecimento de políticas públicas fora do sistema de medidas socioeducativas, mas dentro do sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes. O que eu li esse trecho? Eu acho que a gente, enquanto defensoras de direitos humanos e eu, enquanto relatora de direitos humanos da plataforma DESCA, não tem um outro lugar que não seja, não só reforçar o apoio à carta lida dos movimentos sociais por vitória, mas também fazer com que as autoridades presentes compreendam que o nosso lugar, enquanto relatoria de direitos humanos, que também tem uma incidência nacional e internacional para que o Estado brasileiro cumpra com as normativas nacionais e internacionais de direitos humanos, faz com que a gente se coloque à disposição para esses movimentos e organizações, também à disposição para o conjunto do debate com as autoridades presentes e outras que venham a ser constituídas no processo e venho aqui também reiterar os encaminhamentos que foram colocados a partir da defensora, a doutora Ana e também do que está escrito na carta lida pelos movimentos sociais. Essa lógica de expansão de vagas de internação no sistema socioeducativo brasileiro é algo que a gente precisa fazer um debate muito aprofundado e não faz nenhum sentido de que um processo como esse que se desconstruir um novo socioeducativo no Brasil a partir desses projetos pilotos, seja em Minas Gerais ou seja em Santa Catarina. Esse encaminhamento de uma audiência pública sem a efetiva participação popular e sem a possibilidade de debate e de escuta do contraditório faz com que a gente enxergue esse processo também como um processo que não só carece de mais participação popular, mas que vai continuar sendo um processo a ser observado pela plataforma assim como todas as organizações de defesa de direitos humanos que fazem parte dela e na semana que vem se não me engano na semana que vem nós vamos ter uma assembleia com todas as organizações que fazem parte dessa rede e também colocarei essa situação para o conjunto das organizações que fazem parte da rede e coloco minha disposição enquanto relatora de direitos humanos para acompanhar o processo a partir daqui. Muito obrigada a todas as pessoas presentes e agradeço também a possibilidade da gente fazer um debate mais aprofundado daqui para frente sobre o processo de construção das PPPs no Brasil principalmente no que significa essa leitura dentro do sistema socioeducativo brasileiro. Obrigada. Nós que agradecemos Isadora e passo as considerações do José Lino Esteves que é presidente dos sindicatos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e socioeducativo a gente já está indo para a reta final da nossa audiência então eu queria só consultar a Juliana que está aqui virtualmente conosco se deseja também fazer uso da palavra que na sequência eu vou encaminhar a palavra para ela e nós já vamos aqui caminhando para o encerramento José Lino obrigado pela sua presença conosco te passo a palavra para as suas considerações Muito obrigado deputada Beatriz eu gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome da presidência e de vossa excelência agradecer aqui a oportunidade começar trazendo aqui as nossas condolências e homenagens aos profissionais lá de Aracruz dizer que a gente sente muito em nome de todos os servidores técnicos administrativos e especialistas do sistema prisional e socioeducativo deputada eu gostaria de pontuar para a senhora para a dona Tereza que é uma parceira de primeiro momento em projetos importantes para a saúde mental também dos trabalhadores não é dona Tereza está sempre preocupada não só com com o interno mas também com os trabalhadores eu acho que isso é importante a gente deixar claro aqui que parece que o mundo de uns três anos para cá desabou na cabeça da gente literalmente aqui em Minas Gerais a teoria do estado mínimo está presente em todos os rincões do estado de Minas Gerais e aí a gente é surpreendido agora com essa notícia de PPP no sistema socioeducativo e nos traz novamente um debate que foi feito lá em de 2019 2020 que foi quando surgiu os primeiros indícios de que o sistema socioeducativo seria ainda mais sucateado ao longo do tempo historicamente o nosso sistema ele foi suportado por servidores contratados aqueles contratos temporários considerados precários que dá que dão poucas garantias aos trabalhadores desse ramo e quando a gente trouxe aqui em 2020 2021 os debates nas comissões de direitos humanos de segurança pública da ilegalidade da atuação de organizações sociais dentro do sistema socioeducativo e diga-se de passagem organizações sociais sem fins lucrativos para atuar dentro do sistema socioeducativo o governo trouxe aqui para esta casa que os estudos apontavam que o adolescente custava muito caro para a administração direta só que a gente enquanto instituição enquanto servidor pediu para que o governo apresentasse então os estudos de vantajosidade econômica e mesmo com vários requerimentos aqui desta casa solicitando essas informações elas não chegaram nem para nós nem para a Assembleia Legislativa que tem o poder fiscalizador então o que que aconteceu foi aprovada aqui nesta casa a lei 20.750 que dizia lá no seu artigo 22 é vedada a adoção de modelo de congestão terceirização instrumentos semelhantes nas atividades das unidades de internação do sistema socioeducativo e aí vem pontuando alguns critérios nos incisos que fala relacionados diretamente ao exercício do poder de polícia ao de regulamentação ou de autógrafo de serviços públicos e de aplicação de sanção é importante dizer que embora o adolescente ele esteja cumprindo medida socioeducativa todos os atos deles são análogos a crimes então eles são internados com base no artigo do código penal e lá no código penal tem um artigo que fala na lei do código penal da LEP que fala sobre classificação que isso é feito no sistema socioeducativo e também da sanção disciplinar que isso também é poder de polícia que não pode ser passado para o setor privado então o que está ocorrendo com esta terceirização através de OS as pessoas que estão assinando medidas disciplinares para adolescentes são pessoas contratadas do setor privado inclusive dona Tereza a gente ficou sabendo tem alguns boatos que na PPP estas comissões também estão sendo assinadas por profissionais contratados que não estão tendo lá a presença nem do psicólogo nem do assistente social e nem dos profissionais que são necessários para a aplicação dessas sanções e também para fazer a classificação técnica em relação a trabalho a descidas então isso está muito obscuro a gente não está tendo informações em relação a isso aí eu estou dizendo aqui de PPP prisional porque tivemos uma reunião ontem até com um subsecretário que aqui se encontra presente que ele fez uma alusão a PPP que todos pensavam que ia acabar com o sistema que na verdade só fomentou e a gente discorda dessa parte que só fomentou a gente sabe que lá na PPP teve alguns problemas inclusive de desvio de verba pública na construção daquele complexo e aí a gente leva essa situação da terceirização para o tribunal de contas do estado de Minas Gerais e aí o Ministério Público de Contas ele fala o seguinte em partes no inciso 37 ele fala desse modo embora as atividades das unidades sócio-educativas ofereçam atividades esportivas culturais de lazer formação básica para o trabalho escola formal entre outras entende-se que as ações são parte de um conjunto mais amplo de ações que envolvem a execução da medida sócio-educativa adolescente que pratiquem ato infracional desse modo embora não se trate de atividade restrita ao âmbito da segurança pública ela é atividade que se evidencia que se trata da área correlata e diretamente vinculada a atividades do setor ou seja a ressocialização foi importante aqui a fala da Isabela dizer que a escolarização é a parte mais importante a educação é a parte mais importante para o adolescente a gente concorda plenamente com isso mas esse discurso que foi construído esse monte essa retórica ele foi construído para fora para convencer quem não conhece sistema sócio-educativo porque isso que eles estão pregando já funciona dentro das unidades o que o Estado não consegue atender são as necessidades básicas da execução das oficinas culturais da escolarização professor muitas vezes tem que brigar para ter internet a escola jovem protagonista que só atua dentro do sistema sócio-educativo nunca foi aumentada investida para que ela seja restrita ao adolescente que esteja em conflito com a lei que esteja internado então assim isso é uma falácia a gente não vai aceitar isso enquanto servidor enquanto cidadão eu acho que o cidadão de Minas Gerais precisa conhecer para não ser enganado isso precisa aí eu quero dizer gostaria de cobrar aqui onde estão o Conanda onde está o Cédica nesse momento que não aparece para fazer esse debate mais profundo porque não apareceu também quando a gente começou a denunciar a questão das OS deputada Beatriz para a senhora ter ideia hoje onde funciona cogestão nós estamos com um problema sério porque o Estado deixou lá suas viaturas oficiais seus carros administrativos e a gente não sabe quem é que tem que dar manutenção nessas viaturas o Estado não responde nem por meios oficiais de quem que é essa responsabilidade e aí sabe o que está acontecendo ou eles estão pedindo os servidores que estão lá efetivos para pedir a manutenção do veículo para a entidade usar para a OS usar ou estão delegando essa atividade para o terceiro setor solicitar ao público manutenção para as viaturas então já foi eu como servidor já encaminhei formalmente para a administração pública querendo saber de quem objetivamente é a responsabilidade pela manutenção dos bens públicos permanentes ninguém responde eu acho que estão querendo jogar nas costas do trabalhador uma improbidade administrativa porque o servidor ele cumpre ordens não ordens ilegais mas muitas vezes no afan de contribuir para a continuidade do serviço porque o adolescente precisa ir ao médico ele precisa ir ao dentista ele precisa ir para as atividades externas culturais então alguns pedem eu não faço porque realmente a gente sabe como que o estado é na hora de cobrar daquele mais fraco e a outra grande questão onde entra essa planilha onde entra os custos dessa manutenção na planilha diretores de segurança que hoje estão nas unidades em congestão não estão sendo nomeados esses diretores estão assinando a avaliação de desempenho estão mandando redação oficial para os estados e não estão recebendo carga em comissão para exercê-lo e estão respondendo diretamente para os eventos de segurança que existem dentro dessas unidades então é mais um custo que o estado deixa de somar nessa planilha de custos e eu acho que isso é ilegal porque se tem um diretor na ponta ele responde por isso inclusive perante aos órgãos de fiscalização uma coisa que nos surpreendeu esta casa aprovou a lei 23.750 limitando a congestão em dois anos nesse período a gente não viu o estado mover nada para melhorar para fazer concurso para criar vagas porque criação de vagas isso é o de menos eu vou mostrar para vocês aqui como que estão as unidades socioeducativas do estado de minas gerais em relação a sua lotação nós fomos surpreendidos no mês de agosto com a ADI uma ADI ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo estado para suspender os efeitos do artigo 22 da lei 23.750 que limitou a congestão nas unidades socioeducativas do estado de minas gerais suspender vamos suspender o estado não deu conta de cumprir vamos ver até onde que isso vai e a ADI até então está parada só tem a liminar lá proibindo ou seja a OES vai continuar não sei por quanto tempo e a gente não sabe por quanto tempo que essa ADI será julgada o seu mérito porque o dispositivo da liminar fala que até ser julgado o mérito dessa ADI então a gente passa aqui o Rogério Guedes ele foi muito feliz quando ele trouxe aqui a explanação sobre o sistema socioeducativo ele conhece muito mais o sistema socioeducativo que muitos servidores nossos infelizmente tem servidor que nunca pisou em unidade socioeducativa e gere sistema socioeducativo e fala que o melhor para o sistema socioeducativo é congestão é privatização sabe servidor que nunca cheirou um pavilhão como é chamado porque é pavilhão o estado não adequou as suas unidades socioeducativas para receber adolescentes isso é verdade e se as OES recebem investimento público para poder fomentar a educação e a retirada dos jovens do crime ela tem que ir para as periferias tem que ir para as escolas para os centros de formações comunitárias certo por que que vem para os estados referência por que que veio para Minas por que que foi para Santa Catarina foram pisar em cachorro morto foi isso a PPP gente vai ser leiloada na Bolsa de Valores de São Paulo a gente ficou sabendo disso aí Bolsa de Valores de São Paulo é onde que sai o dinheiro podre que mata o pobre de onde que sai o dinheiro que não gera riqueza nenhuma para o nosso país ela é investida aqui retira o nosso dinheiro daqui e manda para fora é de especulação por que que vai ser lá isso é mais um incógnito a gente não entende isso enquanto entidade sindical uma outra coisa que Beatriz eu gostaria que só de 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 agradecer mesmo corroborar com as falas aqui dos companheiros e pedir Beatriz que por muito menos foi feita uma CPI da Serra do Curral foi feita uma CPI dentro da Semig por que que ainda não se fez uma CPI do sistema carcerário mineiro do sistema sócio-educativo a gente faz esse apelo aqui a essa comissão a comissão de segurança pública aos deputados da Assembleia Legislativa a gente pede que eles sejam realmente independente e harmônicos mas que escute o apelo e aí só concluindo o Ministério Público de Contas ao dar o seu parecer que há que não que há irregularidades porque o Estado não comprovou a vantajosidade das OS no sistema sócio-educativo ou seja ele não tem estudo técnico nenhum ele pede a condenação das pessoas do ciclo que projetaram esse projeto para o sócio-educativo e mais uma vez a gente vem dizer que tem ilegalidade que está obscuro que ninguém está entendendo é isso Helena nós que agradecemos nós vamos chegar na reta final então eu vou combinar o seguinte são três participações virtuais e depois eu vou encaminhar então eu vou passar as considerações da Juliana Juliana que representa o Cinde Públicos na sequência eu vou convidar a Gisele que aqui está é coordenadora nacional do sistema nacional de atendimento sócio-educativo pediu a palavra e na sequência nós vamos também ouvir o Hugo que é defensor público os três estão inscritos virtualmente estão participando virtualmente eu vou pedir a compreensão de vocês para que nós tenhamos breves falas para que eu consiga finalizar a audiência e ainda nós temos plenário e eu tenho comissão de administração pública então passo a palavra para vocês Juliana obrigada pelo Cinde Públicos estar conosco e te passo a palavra para as suas considerações não está abrindo ela que tem que abrir gente quem que tem que abrir nós é porque eu estava muda eu o anfitrião que tinha que liberar o microfone agora está ok sim boa tarde sem entender longa vou agradecer o convite para participar dessa audiência hoje porque a gente sabe da importância disso eu vou mais eu acho que fazer pontuações mesmo de questionamentos que a gente vem trazendo em relação a isso ontem a gente teve essa reunião que até reitero a fala de todo mundo que eu acho que é de suma importância e de super pertinência né tudo que foi dito com o Pedro e com o pessoal do Nopis né e aí eu começo dizendo sobre essa questão enquanto carreira né que o Pedro garante que a gente não vai ser substituído mas obviamente na nossa área especificamente enquanto técnico administrativo quando você tem servidores que faz a mesma coisa que você em outro lugar né exatamente a mesma coisa você está sendo substituído né é uma substituição ela pode ser até velada mas ela é uma substituição é eu fiz a gente tem pensado assim que novo sócio educativo é esse sabe deputado porque de novo ela não tem ele não tem absolutamente nada né nada mais é daquilo tudo que a gente faz até no segundo slide eu fiquei tentando procurar as nove áreas de atuação e aí as nove áreas de atuação pode até estar com o nome de quatro mas elas já estão só que talvez em áreas específicas de saúde educação esporte lazer sabe sem ficar esmiuçando a psicologia a pedagogia e o serviço social da forma como o projeto está fazendo para poder fazer falar que são nove áreas então assim a pergunta que fica de novo o que tem de novo né que pra gente não tem nada muito pelo contrário a gente fica pensando o seguinte que é uma PPP e o princípio que rege qualquer coisa privada é o lucro né a gente sabe que é o lucro então o estado vai arcar com a construção né e com o lucro de que sejam acionistas né que a gente sabe que tem né de acionistas de pessoas que estão financiando esse projeto porque não existe almoço de graça né falar que não tem não existe lucro ninguém faz isso né de que não vai existir lucro a gente sabe que vai existir e aí a pergunta que fica é que a quem interessa essa privatização de fato né como ficariam as denúncias e se tratando a questão mesmo da garantia de direito dos meninos da dignidade deles dentro dessas instituições considerando que são servidores contratados né e que obviamente antes de qualquer exposição vai estar o emprego deles né porque isso é um fato ninguém vai querer se expor para poder garantir por mais que saiba que seja uma questão ética né para garantir essa questão do direito eu estou tentando ser breve eu anotei tanta coisa mas como ficou por último a Isabela diz né coloca que isso foi construído eu não sei assim particularmente eu não sei José Lino Hugo talvez não sabemos com quem porque a gente também sabe que foi construído com a Damares né nas reuniões nas visitas dela aqui na cidade administrativa né no núcleo gerencial mas na ponta até onde eu consegui acompanhar ninguém foi ouvir nem as famílias nem os adolescentes e muito menos os técnicos que já executam isso tudo que está sendo proposto então assim eu fico pensando por que que o Estado não se apropria daquilo que é dele né na questão a educação lá vai ser privada então eles vão prender para oferecer porque aqui vai ter uma educação aqui fora vai ter uma educação que não é tão boa quanto é que está lá dentro que vai ser privada então por que que esse dinheiro não é investido como já foi colocado né tem coisas antes para serem pensadas antes de discutir lucro de empresa privada sabe que precisam ser olhadas é dizer que bater nessa tecla de profissionalização será que eles estão considerando mesmo a subjetividade sem mercantilizar porque eles tem aí eu falo do gasto pedagogo sabe a defausagem em nível de conhecimento dos adolescentes que a gente trabalha atende todos os dias é gigantesca então não adianta oferecer uma profissão do futuro para a maioria dos adolescentes que não sabem ler e escrever isso é falasse assim porque o tempo de medida não talvez não seja a não ser que eles vão cumprir os três anos e também na lei né o que é preconizado é que não seja isso né porque é desfazer essa defasagem dentro da internação também é literalmente prender para oferecer e aí eu compartilho muito do discurso da dona da dona Tereza que diz disso né de prender preto pobre porque além disso a PPP qual foi seu critério quem são os adolescentes que ela vai atender só os loiros de olho azul porque a PPP que a gente tem em Minas Gerais hoje a gente sabe que chefe de facção do PCC não vai pra lá chefe do tráfico que tem grande influência no crime aqui em Minas também não vai pra lá então assim tem muita coisa que precisa ser ministrada sim porque não é possível a gente já faz um trabalho aí hoje a PPP trabalha com uma superlotação menor né tem servidores que são da gestão direta que vão executar trabalho lá dentro da PPP porque a PPP não pode fazer então você pega servidor público pra trabalhar na empresa pra prestar serviço na empresa privada então tem muita coisa que eu acho que cabe sim além de pra evitar né impedir essa segregação e essa coisa do prender a gente já viu prender pra proteger e agora a gente vai vivenciar o prender pra oferecer eu acho que é isso obrigada tá gente Juliana nós que agradecemos agradecemos a participação dos sindic públicos conosco Gisele você nos escuta você tinha pedido a palavra vou te dar dois minutinhos pra considerações rápidas na sequência pro Hugo pra nós finalizarmos que na sequência também haverá uma reunião de comissão aqui nesse espaço que também nós estamos então Gisele e depois na sequência já vou chamar o Hugo boa tarde a todos eu cumprimento os presentes na pessoa da deputada Beatriz Serqueira presidente da mesa me solidarizo também na pessoa dela com toda a comunidade escolar aí diante dessa brutalidade em Aracruz eu gostaria deputada até pela exiguidade do tempo fazer alguns apontamentos aqui e acho que em verdade nesse espaço que é tão importante que é a comissão de educação ciência e tecnologia e aqui a gente não pode se esquecer né a despeito de tudo o que foi dito aqui que passa por tantos outros lugares que o espaço dessa comissão é qualificar o debate no âmbito do estado de Minas Gerais do acesso qualificado desse direito a todos né a todos todas as crianças adolescentes jovens enfim processo educacional que dura durante toda a nossa vida e eu gostaria de fato Dona Maria Tereza que pessoas como eu como a senhora como a Vitória né que bem lembrou que o sistema socioeducativo é composto em sua maioria por negros pudesse ser durante toda a sua vida educado com qualidade em outros espaços que não fosse a privação de liberdade eu tô plenamente de acordo com a senhora mas a realidade que nos é posta é que esses meninos a maioria como eu como a senhora e como a Vitória que são negros estão nos programas de privação de liberdade e o que o sistema né o que a doutrina da proteção integral diz é que o único direito de que eles podem ser privados de fato é o da liberdade todos os outros devem ser garantidos com qualidade e a gente não pode fazer esse debate desconsiderando a situação com que eles chegam no sistema deputada Beatriz eu acho feliz que estejamos na comissão de educação porque tem uma música do Titãs né que diz que as riquezas que são diferentes a miséria é miséria em qualquer canto e a grande miséria da juventude brasileira sobretudo da juventude negra é a falta do acesso à educação e isso tem tudo a ver com a como a coalizão gosta né de dizer eu acho que diz muito bem com a seleção dos adolescentes que vão para o sistema socioeducativo eles chegam no sistema socioeducativo com uma defasagem da idade séria superior a 4% eles são garotos e garotas que romperam com a escola que não reconheceram na escola por uma série de razões um espaço de pertencimento de enlaçamento então chegam no sistema socioeducativo muitas vezes com 14 15 16 anos tendo conseguido sua inscrição social só por meio do tráfico a sua respeitabilidade a sua sensação de pertencimento tudo aquilo que a escola protagoniza na nossa vida eles conseguem apenas na cooptação pelo crime porque esses garotos são cooptados pelo crime ainda muito jovens e é preciso sim embora o ideal fosse que eles jamais tivessem saído da escola e é bom que a gente reflita sobre quem é a população privativa de liberdade a gente reflita que as crianças que mais evadem da escola são as crianças que são meninos e que são negros e isso nos diz muita coisa a respeito de todas as vulnerabilidades que atravessa toda a vida do indivíduo negro inclusive a privação da liberdade na adolescência logo depois enfim quando adulto no sistema prisional então eu acho importante é que eu quero assim tocar breves pontos que a gente reflita este projeto esta proposta a partir desta realidade a Rogério os próprios representantes das categorias dos servidores do sistema socioeducativo Isadora como uma Isadora Salomão como uma estudiosa enfim uma pesquisadora da política socioeducativa Thaís Bauer que secretaria executivamente a coalizão e que acompanha portanto obviamente a execução dessas medidas sabem de que sistema socioeducativo nós estamos falando sabem que quando nós falamos contra a expansão de vagas é preciso que a gente pondere que conquanto a não expansão de vagas seja o cenário ideal nós temos um sistema socioeducativo em nível nacional que não tem uma estrutura essencialmente diferente do sistema prisional e a gente simplesmente dizer não mais vagas e ponto significa a gente não se propor a resolver problemas por exemplo de adolescentes que ainda hoje 16 anos depois da implementação das diretrizes do SINASE cumprem medidas socioeducativas em equipamentos que foram rejeitados pelo sistema prisional então a gente precisa qualificar o discurso da não expansão de vagas ou o ideal da não expansão de vagas porque de fato o ideal é que esses adolescentes sejam responsabilizados em meio aberto nos seus territórios com os desafios que o sistema socioeducativo de fato hoje vive a gente tem uma política de cofinanciamento que leva em média sete anos para oferecer uma unidade adequada ao atendimento de um adolescente tenho certeza que mecanismo coalizão conhecem as estruturas das unidades eu preciso que você conclua por gentileza perfeito eu quero concluir então trazendo essas ponderações convidando a sociedade a participar da consulta pública que há um mês está aberta e lembrá-los que este é um espaço de diálogo com a sociedade que está aberta há um mês então de fato a gente tem que qualificar um pouco essa perspectiva de um projeto que está sendo construído a revelia de diálogo temos uma consulta pública há quase um mês aberta e convido portanto de uma participação por meio do conhecimento do projeto e das premissas e vocês vão verificar que várias questões apontadas aqui estão respondidas por meio de toda a documentação e de toda a estruturação que foi disposta à consulta e à oitiva da sociedade eu agradeço pelos breves minutos acho que gostaríamos de ter tido oportunidade de fazer um debate qualificado com uma democrática repartição de perspectivas da abordagem do projeto mas agradeço pelos minutos disponibilizados mas o debate foi feito de forma muito democrática aqui nessa comissão eu passo as considerações do Hugo também que ele quer trazer uma rápida contribuição e eu vou encaminhar eu ainda tenho que ouvir que eu não fui democrática realmente me ouve pessoal boa tarde boa tarde a todas e todos é uma honra poder falar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais falar com toda a população e a sociedade ligada a defesa de direitos de crianças e adolescentes privados de liberdade adolescente eu posso compartilhar minha tela rapidamente tem só uns dados que eu queria apresentar nada muito extenso se puder me permitir não Hugo as informações elas são sempre projetadas aqui a partir aqui do espaço da Assembleia porque tem projeção na TV então eu preciso que você fale do assunto porque a gente não consegue fazer a projeção a partir de você por favor perfeito perfeito então inicialmente e muito de forma muito rápida eu lembro que em uma das primeiras falas se questionou a questão da lucratividade ou não desse projeto eu lembro de uma reportagem recente da Folha de São Paulo que fala que finalmente teremos no Brasil uma Febem que vai dar lucro no país essas são as palavras da Folha de São Paulo e a gente lembra que depois dos anos 70 tem uma pesquisa nos Estados Unidos do Loic Vacan que fala justamente da modificação da política prisional americana para se adequar à lógica do lucro a lógica do neoliberalismo diminuindo-se as quantidades de investimentos em políticas sociais e ampliando-se a quantidade de investimentos no cárcere inclusive trazendo o cárcere para a lógica do lucro então me parece que nós podemos não imputar a esse projeto o início de uma adequação da privação de liberdade ao sistema capitalista mas talvez é possível enxergar que ele segue uma linha já estudada nos Estados Unidos e até no Brasil lembro também de uma outra matéria que está no G1 que fala que após massacre de detentos humanizar e deixa gestão de presídio no Amazonas nós tínhamos no Amazonas uma entidade não pública que fazia gestão de presídios tivemos massacres e depois essa entidade ela deixa a gestão o que significa dizer que o fato de não ser o poder público quem está gerindo uma unidade prisional ou sócio-educativa não é um seguro uma garantia de que nós não vamos ter violações de direitos no sistema sócio-educativo aqui no Estado Espírito Santo nós já tivemos medidas unidades geridas por entidades não públicas e nós tínhamos uma situação muito interessante havia nitidamente um perfil de meninos que iam para as unidades não públicas administradas por outra entidade que não fosse a estatal porque essas unidades tinham que dar certo essas unidades eram um modelo a ser apresentado do Estado Espírito Santo ao tempo em que nós tínhamos uma unidade sócio-educativa já há mais de 5 anos hoje há mais de 10 anos na Corte Interamericana de Direitos Humanos havia também uma diferença das medidas a serem confidas pelos adolescentes o adolescente que estava numa entidade degradada não cumpria a mesma medida de segurança do adolescente que estava numa unidade terceirizada numa unidade de congestão era uma situação bem diferente o que me leva também a atenção o que me chama atenção também é a questão da avaliação de risco avaliação de risco não está prevista na legislação e sempre que nós temos um estudo uma avaliação de uma pessoa privada de liberdade para estudar a questão daquela pessoa quando a gente olha para a execução penal e a gente lembra do exame criminológico todos que operamos na execução penal ou com direitos humanos sabemos que o exame criminológico ele foi projetado para dificultar o acesso à liberdade eu não sei exatamente qual vai ser a efetividade da avaliação de risco mas a gente traz esses preconceitos da execução penal como mais um elemento para a gente discutir será mesmo que aquele adolescente merece a sua liberdade como será que o PIA já não era suficiente o cumprimento das suas metas lembro também que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da lei de terceirização do Estado do Espírito Santo por fragilizar os servidores aqui no Estado do Espírito Santo e quando a gente vê essa discussão de servidores não de carreira enfim a gente começa a ficar preocupado com o cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal lembro que está lá no site do CNMP que a ocupação das idades de internação de Minas Gerais hoje é de 48,95% significa nós temos muitas vagas no Estado de Minas Gerais essa é a informação pública então ampliar vagas mas que vagas nós estamos querendo ampliar nós já temos vagas me parece que o discurso e o debate seria qualificar a qualidade das vagas oferecidas na internação em Minas Gerais se a internação for o caminho do sistema de semiliberdade nós também estamos com 46,7% de vagas ocupadas nós também temos mais da metade das vagas na semiliberdade disponíveis o que nós vamos fazer com essas vagas elas precisam ser qualificadas Hugo preciso que você conclua por gentileza perfeito por fim eu condensaria três propostas três ou quatro propostas a partir das falas fortalecimento do meio aberto o fortalecimento de políticas preventivas nos territórios é possível identificar com algum estudo e compilação de dados inclusive quais são as escolas que estão perdendo adolescentes para o sistema socioeducativo nós entendemos também que é necessário que esse debate como a colega de Minas falou que ele seja ampliado porque ele pode ter reflexos em outras unidades da federação a gente precisa garantir a isonomia de projetos de vida dos adolescentes socioeducativos com os adolescentes da classe média que com 17, 18 anos estão se preparando para a faculdade por fim eu citaria uma música do seu Jorge que fala que se eu pudesse eu dava um toque meu destino não seria um peregrino nesse imenso mundo cão e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão e nem um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão não aprendi as maldades que essa vida tem não mataria a minha fome mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém juro que não conhecia a famosa Funabé muito obrigado pessoal desculpa aqui eu que agradeço eu que peço desculpas mas eu estou me comprometendo aqui é uma primeira audiência gente acho que muita gente precisa ser escutada ainda sobre esse debate então eu estou primeiro como primeiro encaminhamento assumindo o compromisso de realização de novas audiências e acho que nessas novas audiências trazer as famílias para que as famílias falem da sua perspectiva os adolescentes falem da sua perspectiva então acho que esse é o primeiro encaminhamento tá bem então acho que pactuar aqui com vocês esse primeiro encaminhamento o segundo encaminhamento vai ser que aí nós vamos votar brevemente a solicitação para que o governo do estado acate a recomendação da defensoria nós entendemos que pode ser esse o melhor caminho lembrando que a recomendação da defensoria é que seja suspensa a sessão de audiência pública convocada para o dia 7 de dezembro desse ano do qual não será permitida a participação oral e debates efetivos e democráticos para a sociedade civil e que sejam designadas várias datas de audiências públicas organizadas por eixos ou temas para que seja possível efetiva participação popular no processo então acho que esse talvez seja o nosso melhor encaminhamento para que se abra o debate agora é muito importante tomar cuidado para a gente não usar o termo audiência pública e consulta pública para mascarar uma participação que não está acontecendo o fato de estar há tanto tempo disponível na internet uma consulta pública não necessariamente torna o processo democrático acessível ou debate ou contraditório eu sempre questiono o governo quando ele vai fazer as suas consultas públicas tem 99% de participação contrária à proposta mas o 1% é que vai ser ouvido então a própria metodologia e dinâmica a gente tem que ter mais cuidado como é possível uma audiência pública em que as pessoas não falem e mandem bilhete com a audiência pública não dá para acontecer por bilhete nós fizemos 3 horas de discussão aqui foram 3 horas de discussão aqui e foram insuficientes percebam um monte de gente tem que falar ainda um monte de gente tem que ser escutada então eu quero deixar esse apelo ao governo para que suspenda esse processo e abra uma efetiva discussão e por parte aqui da comissão o nosso compromisso de realizar novas audiências trazendo mães os adolescentes para que desse lugar de fala o poder legislativo continue fazendo a escuta necessária porque eu acho que essa escuta a audiência é o lugar da escuta e portanto precisa de ter mais participação essa audiência já se mostrou insuficiente para o assunto percebam estamos 3 horas aqui conversando sobre o assunto e não foi suficiente tem mais gente para falar tem mais assunto para dizer aí tem considerações finais o contraditório enfim então acho que é deixar esse encaminhamento eu quero pedir desculpas ao colega da próxima comissão por eu não ter por nós ainda estarmos aqui eu sei que atrasou um pouquinho a próxima comissão vossa excelência me desculpe mas nós dois somos conhecidos por realizarmos muitas audiências e muitos debates então eu sei que vossa excelência compreende o meu pequeno atraso em devolver o espaço para a próxima atividade de comissão agradeço imensamente todo mundo que esteve aqui a confiança no trabalho da comissão de educação e esse compromisso de continuarmos a realizar os debates e um próximo debate na perspectiva trazendo as famílias para que elas nos digam o que elas querem o que elas precisam dona Tereza lembrou algo fundamental a representatividade não substitui as pessoas então quando eu estou no parlamento eu exerço uma função de representatividade mas eu não substituo ninguém então as pessoas no parlamento em qualquer esfera pública tem o direito de trazer a sua pauta trazer a sua demanda e dizer o que elas querem e a partir do que elas querem que a gente possa se organizar em espaços democráticos está bem? cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as convidadas convidados todos que acompanharam os nossos debates determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigada agora a gente